Então, continuando, pessoal, os valores da empresa, né, confiança e solução de problemas, né, porque a TNP, e nós que somos as pessoas, né, da TNP, a TNP é uma empresa, mas uma empresa é feita de pessoas, né, então todos nós acreditamos na importância da confiança como um dos pilares fundamentais para o sucesso dos nossos negócios e a satisfação dos nossos clientes. E como solucionadora de problemas, né, a TNP busca inovar, né, a maneira de lidar com os ganhos e relacionamentos. Então oferece soluções confiáveis, seguras e escaláveis para empresas e também para os consumidores. Então aqui nós estamos falando de um ecossistema onde nós vamos ter a figura da empresa e dos consumidores, das empresas, né, e dos consumidores. E qual que é a vantagem de ser uma empresa conectada à TNP? Nós vamos ver diversas vantagens aqui. A primeira delas é que o cadastro é gratuito. Então a empresa cadastra-se gratuitamente e pode fazer parte, usufruir de todo o ecossistema que a gente vai apresentar. Também temos a inteligência comercial que a TNP disponibiliza para todas as empresas cadastradas, todas as empresas que fazem parte desse ecossistema. Inteligência comercial, a título de exemplo, né, é quando a gente faz buscas na internet, faz alguma pesquisa e depois nós somos perseguidos por aquele produto que a gente pesquisou. Parece que onde a gente entra, alguém sabe que a gente está buscando por aquele produto. Mas isso é exatamente, as plataformas vão colhendo esses dados, né, do que as pessoas gostam, o que as pessoas estão procurando e vai montando ali um banco de dados. E com isso, as plataformas vendem esses cadastros, vendem essas informações, né, para depois, para os anunciantes. E a TNP vai estar fazendo esse trabalho, vai estar criando essa inteligência comercial, já está, inclusive, né, e depois vai disponibilizar isso também para todas as empresas cadastradas e gratuitamente. Temos também o nosso plano de fidelização, esse plano que é fantástico, algo assim que eu, pelo menos, nunca vi na minha vida e tenho certeza que muitos de vocês aqui também nunca viram, uma forma da empresa fidelizar os clientes dela. E eu vou estar, ao longo da apresentação, que vocês vão estar entendendo como é que se dá essa fidelização de clientes aqui através da TNP. O plano de cashback, hoje em dia, quem não gosta de comprar, onde tem o dinheirinho de volta, né, gente? Então, é um plano de cashback da TNP, ela disponibiliza também como ferramenta aí para que a empresa consiga fidelizar os seus clientes e trazer mais clientes, né? Porque se uma pessoa tem a escolha ali de comprar em dois lugares, com certeza ela vai buscar aquele que está vendendo o mesmo produto e dando mais vantagens. E se essa vantagem for o cashback, e se esse cashback for em dinheiro, como é o caso da TNP, melhor ainda, né? Porque o nosso cashback, ele é dinheiro vivo, gente. É aquele dinheiro que entra na sua carteira TNP e você pode sacar para a sua carteira, para o seu banco, né? Para a sua conta bancária. É um cashback que não vence, que não expira, você não tem prazo para gastar. Então, você pode, por exemplo, usar o ano inteiro e no final do ano ter acumulado ali um valor para fazer uma viagem, para comprar seus presentes. Então, é dinheiro de verdade, tá? É dinheiro no bolso ou na carteira, né? O nosso marketplace de produto, isso aqui é fantástico, porque nós conhecemos vários marketplaces, né? Já compramos aí no Magazine Luiza, no Extra, nas lojas americanas, Shopee, mas a gente não sabe, né? Nós, como compradores, não sabemos o que está por trás daquilo ali para quem vende nos marketplaces. E a gente fica sabendo que quem vende nos marketplaces tem despesas muito altas, tem taxas altas para pagar. Então, a TNP coloca aqui à disposição das empresas o marketplace taxa zero, tá? Isso também é fantástico, essa possibilidade de você poder vender para, se é que tenhamos aqui empresas, né? Pessoas que vendem, mesmo que sejam pessoas físicas, mas que vendem alguma coisa já pela internet ou querem vender, fica aí a oportunidade de usar o marketplace da TNP. Por enquanto, o marketplace de produtos, mas já está saindo do forno o nosso TNP Food. Vai ser a nossa plataforma aí, né? De alimentos, como bem similar ao iFood e com essa grande vantagem, taxa zero. Depois disso, nós temos aqui o não cobramos taxas, né? Já falando aí sobre todas essas ferramentas, né? as ferramentas para alavancar as vendas. Aqui entra também o plano de fidelização e outras ferramentas que a TNP vai disponibilizando aí para a empresa fazer uma promoção. Então, muitas coisas que ainda não estão em prática, mas que está sendo, gradativamente, está sendo liberado. Então, tem muita coisa boa para vir ainda e será apresentada a todos nós. Site ou menu digital sem mensalidade ou anuidades. é justamente um site para quem vai vender no Marketplace. Então, você vai ter ali o site onde você vai hospedar os seus produtos. E o menu digital para quem vai vender no nosso TNP Food. Vai ficar disponível gratuitamente para a gente. Uma empresa vai ter todos aqueles benefícios e ela não vai pagar nada por isso. É estranho a gente pensar, né? Como assim? Quem vai pagar essa conta, né? Mas aqui a gente tem como mostrar para vocês como que a empresa vai contribuir com a comunidade. Porque nós somos uma plataforma colaborativa. Então, todos nós colaboramos e contribuímos de alguma forma. Nós vamos ter aqui a figura dos afiliados, que são as pessoas que estarão cadastradas aqui, os consumidores. E vamos ter aqui a figura também das empresas que estarão aqui fazendo a parte delas. E como que a empresa contribui com essa comunidade? A empresa oferece um desconto mínimo de 10% ou mais a critério da empresa, tá? Mas o mínimo é 10% para a maioria dos segmentos. Alguns segmentos podem oferecer um desconto menor. Isso é negociado diretamente com a TNP, mas alguns segmentos como supermercados, postos de gasolina, ramo imobiliário, eles têm uma negociação um pouco diferente por não terem uma margem que comporte oferecer 10% de desconto. E como é distribuído, né? Esses 10% é da seguinte forma. 10% de desconto que a empresa oferece, desses 10%, 5% é o cashback que o cliente vai receber. Então, o cliente dela vai ter ali na hora 5% de cashback, na hora, um ato da compra. Os outros 5% vão ser distribuição dentro da comunidade. Pela mesma forma, se a empresa der 20% de desconto ou 50% de desconto, vai ser sempre a metade cashback para o cliente e a outra metade distribuição dentro da plataforma. E para isso ficar mais palpável, para a gente entender, nós vamos usar aqui um exemplo do João que faz uma compra de 2 mil reais. O João foi numa loja de celulares, comprou um celular de 2 mil reais. Essa loja está participando da TMP e contribuindo com 10% de desconto. Quando o João faz a compra, ele paga 2 mil reais. Na mesma hora, a loja já recebe 1.800 reais, que é o 90% que ela tem direito. e também na mesma hora, o João já recebe o cashback dele, que é aquele 5% que ele tem direito 100 reais. Então, dessa forma, a gente tem 100 reais para o João de cashback e mais 100 reais, o outro 100 reais, é o 5% que vai ser distribuído dentro da plataforma TNP da seguinte forma. Nós vamos distribuir aqui para três categorias, que são os licenciados, para os licenciados, 2% daqueles 5%. Depois, temos o cashback compartilhado, 1,75%, e temos também a figura dos investidores. Então, os licenciados são aquelas pessoas que se qualificam para cadastrar as empresas. os afiliados somos todos nós, tanto empresas quanto licenciados, que já somos cadastrados. Todos nós fazemos parte desse grupo de afiliados da TNP. E temos também os investidores, que são aquelas pessoas que acharam interessante investir, comprar um pedacinho ali da empresa, investir um pouquinho ali comprando um pedacinho da empresa. comprando cotas da empresa. Quem compra cotas da empresa se torna um sócio em conta de participação. E a vantagem de ser cotista da TNP é que a gente ganha na valorização das cotas e o que é mais legal, a gente ganha dividendos diariamente. Então, se fizer sentido para alguns de vocês, a TNP está disponibilizando cotas em promoção nesse momento, no finalzinho vou falar também um pouquinho dessa promoção de cotas. E as transações da TNP, gente, elas não são feitas diretamente pela própria TNP, porque a TNP ela não tem acesso ao dinheiro, ela apenas faz as conexões entre quem quer comprar e quem quer vender. Então, quando o comércio recebe lá e tem o saldo daquela compra do João dos 1.800 reais, quando ele tem esse saldo a receber, quem vai pagar para ele é a Pagar.me, que é a adquirente da TNP e é uma empresa do grupo História. Também, outros valores como todos os sacos, todas as transações que precisam ser feitas, que são feitas dentro da plataforma, são feitas pela Pagar.me. É uma empresa reconhecida no mercado que já está aí também trabalhando com outras grandes empresas como Magazine Luiza, como Grupo Isa e outras empresas saem do mercado. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui matematicamente como é que é feita a distribuição de lucros dentro da TNP. Já que eu falei lá que a gente tem a distribuição de 5%, que as empresas oferecem como cashback, como desconto, desses 5%, 1,75% vai ser o programa de afiliados, vai ser compartilhado com todos os afiliados. Então, eu quero mostrar para vocês como que uma empresa ganha, né? Primeiro, a gente mostrou como que a empresa contribui, agora a gente tem que mostrar o que ela ganha contribuindo. Isso aqui é fantástico porque é justamente a ferramenta que vai ajudar a empresa a fidelizar os clientes. Então, falando aqui do programa de afiliados, nós vamos distribuir 1,75%. Vamos imaginar aqui uma empresa cadastrando duas pessoas por dia, porque todas as pessoas que participam da TNP, elas precisam ser cadastradas, né? Todos precisam ter a carteira. E o cadastro é muito simples. A maioria de nós aqui passou por um cadastro simples quando viu um anúncio na internet, fez um cadastro, colocou algumas informações, já estava participando, já estava com a carteira TNP disponível. precisou somente depois completar os dados. Então, um cadastro simples que a empresa vai disponibilizar para os clientes dela. E nesse momento ela já vai estar com a equipe treinada porque o licenciado que é responsável por cadastrar as empresas vai deixar essa empresa preparada. Então, nesse momento quando a empresa vai cadastrar duas pessoas por dia, ela vai ter uma equipe preparada que vai chegar para o cliente e vai falar olha, você gostaria de receber 5% de cashback nessa compra? E a pessoa provavelmente vai dizer que sim, quando ela vê que vai ser uma vantagem receber cashback ali imediatamente, além das vantagens de receber esse cashback em qualquer lugar que ela comprar posteriormente usando a carteira da TNP. Então, vamos dar como exemplo aqui uma farmácia. Uma farmácia cadastra duas pessoas por dia nós temos aqui 720 pessoas cadastradas no ano. Nós vamos montar um cenário aqui onde depois de um ano essa empresa vai estar ganhando muito dinheiro. Vocês vão ver aqui agora como é feita essa distribuição. Então, duas pessoas por dia 720 pessoas no ano. Para esse grupo de 720 pessoas a TNP vai pagar para aquela farmácia, aquela empresa que cadastrou 0,75%. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, gente, é que a TNP ela paga em níveis, mas nós não somos uma empresa de marketing multinível e nem somos uma pirâmide. Então, não se assustem por ela pagar em níveis, porque nem toda empresa que paga em níveis quer dizer que é uma empresa de marketing multinível. A gente não segue os critérios de ter que pagar para entrar que nós não pagamos nada. é taxa zero, é custo zero. Então, você não configura o marketing multinível porque você também não tem outros critérios de mensais, gastos mensais que você precisa fazer. Aqui você não precisa gastar nada. Mas a TNP paga em níveis. Então, essas 720 pessoas elas foram nessa farmácia compraram, ganharam cashback e a farmácia ganhou 0,75% quando elas compraram em outros lugares também. Essas pessoas viram uma grande vantagem nisso, de ganhar um cashback e viram oportunidade de ganhar mais quando elas estiverem compartilhando esse link delas, cadastrando outras pessoas, conectando outras pessoas nessa farmácia também. Então, aqui vamos imaginar que cada uma das 720 pessoas conectou mais quatro pessoas. Isso ao longo de um ano. Nós temos aqui já 2.880 pessoas num segundo nível dessa farmácia. Para esse grupo, a farmácia vai receber 0,25% toda vez que essas 2.880 pessoas comprarem em outros estabelecimentos. E nem foi ela que conectou, né? Essas pessoas foram conectadas pelas 720 pessoas. mais um nível aqui, o terceiro nível, 11.520 pessoas. Aqui são essas 2.880 pessoas conectando mais quatro cada uma. Então, nós temos aqui no terceiro nível a empresa recebendo 0,25% quando elas consumirem. E aqui no quarto e último nível, porque a TNP paga somente até o quarto nível, nós temos 46.080 pessoas conectadas por essas 11.520. Cada uma também conectando ali quatro pessoas. Isso em um ano, gente. Então, se você pensar bem, é pouca gente, né? Tem pessoas que vão conectar essas quatro, tem pessoas que vão conectar muito mais, tem gente que não vai conectar nenhuma, mas é uma média tranquila da gente trabalhar para a gente ser bem pé no chão e imaginar um cenário bem possível de acontecer. Para esse grupo aqui, a TNP vai pagar 0,50 para essa farmácia que cadastrou duas pessoas por dia. E por que nesse quarto nível ela paga mais? Justamente porque a empresa quer que as empresas vendam mais, que as empresas tenham um ticket médio mais elevado, né? Porque com isso a empresa que estiver vendendo mais, ela também vai conseguir dar mais benefícios para a comunidade. Então, e com isso aqui a gente consegue até zerar o custo fixo de muitas empresas. Então, a médio e longo prazo, uma empresa conectada à TNP, ela vai conseguir ver o seu custo fixo zerado. Ela vai conseguir pagar aluguel, pagar funcionários, água, luz, internet, tudo só com as comissões que ela receber da TNP, a médio e longo prazo. Então, muitas empresas vão ter muitos ganhos conectando poucas pessoas, né? E quem conectar mais, com certeza, vai ganhar muito mais. E vão ganhar quanto? Vamos colocar valores aqui agora, então, para a gente entender em números, né? Todas essas pessoas estão consumindo, vamos imaginar que todas gastaram aqui no mínimo 300 reais no mês. Um ticket médio aí de 300 reais para as compras no supermercado, na farmácia, na padaria, no sacolão, no posto de gasolina, né? Então, acho plausível 300 reais no ticket médio desse valor. Então, vamos ver quanto que a farmácia vai ganhar de comissão em um mês quando esse cenário estiver acontecendo. Nesse primeiro nível, nós temos 720 pessoas consumindo 300 reais no mês e a farmácia vai levar 0,75%, 1.620 reais. mais 2.160, 2.880 pessoas consumindo um ticket médio de 300 reais e recebendo 0,25, a farmácia recebendo 0,25%. Temos 2.160 reais no mês. Vai somando, gente, olha só. Agora, nós temos aqui 11.520 pessoas consumindo 300 reais, a farmácia vai levar 8.640 reais. E aqui no quarto nível, são 46.080 pessoas consumindo 300 reais no mês, 69.120 reais. Nós temos aqui, estamos falando de 81.540 reais no mês. E o que que a empresa, o que que essa farmácia teve que fazer para ter tudo isso? Ela teve que cadastrar duas pessoas por dia e dar um benefício mínimo de 10% para a comunidade. Está vendo como que aqueles 10%, quanto que isso está rendendo para aquela farmácia agora, para aquela empresa agora? Então, todas as empresas e os afiliados participam desse programa de distribuição aqui, ok? Agora, temos a figura do licenciado. O licenciado é aquela pessoa que cadastrou essa empresa. Esse licenciado, a equipe de licenciados vai receber 2%. Isso aqui é daquele 5% de distribuição, né? Nós já falamos de 1.75%, agora temos esses 2% do licenciado. O licenciado também vai receber até o quarto nível. Porém, o primeiro nível do licenciado é exatamente essa farmácia que cadastrou essas pessoas aqui. Desse primeiro nível, o licenciado vai receber 1% de comissão. Então, de tudo que a farmácia vender com a TNP, esse licenciado ganha 1% de comissão. O segundo nível de licenciado é aquele primeiro nível da farmácia. Lembra que cadastrou 720 pessoas no ano? Agora é o segundo nível do licenciado. E o que que ele vai receber? Vai receber a comissão de 0,25%. Pela mesma forma os 2.880 pessoas, ele também vai receber 0,25% e das 11.520 pessoas, ele vai receber 0,50. Vamos tomar como base aqui o mesmo ticket médio de 300 reais e temos aqui que do segundo nível ele vai receber 540 reais por mês, do terceiro nível vai receber 2.160 e vai somar que é o quarto nível 17.280, ou seja, o licenciado ele pode receber de uma única empresa mais de 20 mil reais por mês. Agora imagina quantas empresas um licenciado pode conectar a TNP. Então, quem estiver pensando em se tornar licenciado é esse cálculo que você pode fazer. E para se tornar licenciado o que é preciso? O licenciado ele precisa comprar uma licença porque ele vai não é a mesma coisa que o afiliado, né? O afiliado pode cadastrar quantas pessoas ele quiser mas não pode cadastrar empresas. Já o licenciado ele também pode cadastrar quantas pessoas quiser mas pode cadastrar também as empresas. E para isso ele vai receber um treinamento ele vai receber um painel diferente onde ele vai ter ali ferramentas para ele trabalhar com as empresas que ele conectar. Hoje para se tornar um licenciado é uma assinatura mensal de 197 reais. É muito simples se tornar licenciado no próprio painel você já tem a opção de fazer esse upgrade mas se precisar de mais detalhes se tiver alguma dúvida pode falar com a pessoa que te conectou ou pode também nos grupos tirar as dúvidas com a gente ou aqui no final. Nossa meta é termos 2 mil licenciados a TNP iniciou nesse ano de 2023 a expansão nacional mas não iniciou assim de uma forma arrojada isso deve acontecer agora no segundo semestre mas já estamos aí com mais de 350 licenciados então estamos buscando novos licenciados novas pessoas que venham somar ao nosso time para a gente conectar empresas por esse Brasil afora e uma coisa importante de falar é que nós já temos licenciados no Brasil inteiro viu gente ainda somos poucos só 350 mas no Brasil todo já tem um representante da TNP então em breve a gente vai estar aí fazendo mais barulho quando a gente tiver 2 mil ou mais licenciados que tudo indica e que vai acontecer e muito em breve a TNP tem algumas projeções baseado nesses números que ela coloca nesse cenário que ela está vislumbrando ali que vai acontecer a médio e longo prazo e como é que vai ficar a projeção da empresa nos próximos 5 anos então iniciamos agora em 2023 o lançamento nacional agora no segundo semestre a coisa deve explodir temos também em 2024 o lançamento do TNP Bank uma coisa legal de falar a meta de usuários a TNP prevê 10 milhões de usuários a cada ano o crescimento de 10 milhões de usuários por ano então em 2023 10 milhões 2024 mais 10 milhões e também o lançamento do TNP Bank a empresa já está se preparando para se tornar um banco já tem no contrato social dela já foi feita uma alteração para que se torne uma fintech então o ano que vem a gente vai ter o banco TNP também 2025 uma expansão internacional começar a operação em alguns pelo menos um país fora do Brasil essa expansão de alguma forma já começa agora as primeiras tratativas o Rafa foi para a Itália vai fazer o próximo evento TNP Experience na Itália no dia 2 agora e também já está lá para começar a trabalhar nessa expansão então nós temos aí muita coisa para acontecer pela frente 2026 46 40 milhões de usuários 2027 50 milhões de usuários e a TNP tem estratégias para atingir esse número de usuários uma estratégia que a TNP pretende fazer é a TNP Fest é um evento musical que vai acontecer em vários estados com capacidade para 20 mil pessoas onde todas as pessoas vão assistir shows de diversos artistas nacionais diferentes gêneros musicais e vai ser muito ai perdão só um minuto gente gente me desculpa na hora que a gente precisa desculpa desculpa o celular que está tocando aqui insistentemente eu não consigo desligar bom mas vamos lá a gente está falando do TNP Fest que é um evento musical da TNP que vai rodar aí grandes cidades reunindo milhares de pessoas né e a ideia é que seja um evento que seja um evento educativo porque tudo que vai acontecer nesses eventos é com TNP então o ingresso vai ser vendido com TNP toda a praça de alimentação tudo que for vendido lá dentro também é com TNP então a ideia é essa é educar a população a usar a ferramenta e além disso outra coisa que vai também contribuir para esse número né de milhões de usuários que a gente vai ter aí a cada ano a TNP Live TNP Live é uma plataforma de transmissão exclusiva para eventos e que vai estar transmitindo aquele mesmo evento lá daqueles shows de músicas que vão estar sendo presencialmente também transmitido dentro da plataforma TNP ou seja qualquer pessoa para ter acesso vai ter que ter o aplicativo instalado né vai ter que ser usuário da TNP beleza tá então é isso gente estamos chegando aqui ao final mas a título de comparação né a TNP é uma empresa que vem com muita inovação mas com simplicidade né e comparado a isso nós temos aí o exemplo da Apple né que foi uma empresa que lá em 1980 vendia as suas as suas ações né a 100 dólares e uma pessoa que tem cotas ações da Apple hoje tem aí 127 mil dólares por que que eu tô falando isso porque a gente tá comparando as cotas da TNP que a gente tem à nossa disposição hoje pra comprar numa super promoção que a empresa tá fazendo o objetivo não é vender cotas mas eu acho importante que vocês saibam né que isso tá acontecendo até porque vocês vão ouvir falar nos grupos tá todo mundo falando de cotas né uma cota da empresa hoje custa 43 reais e alguns centavos e a TNP abriu pra que todos nós pudéssemos adquirir essas cotas hoje ela está saindo a 5 reais já tem alguns dias que nós estamos mantendo esse valor de 5 reais porque a TNP tem uma meta diariamente ser vendido 10 mil reais em cotas todo dia que essa meta é batida o valor permanece então hoje ainda tá a 5 reais e batendo aliás hoje e amanhã vai tá a 5 reais também porque eu vi no meio da tarde a meta já tinha sido batida então olha só que boa notícia né mas ainda tá disponível pra comprar hoje amanhã também a 5 reais mas se não bater a meta amanhã ela passa pra 6 então se faz sentido pra alguém se acha interessante investir numa startup que começou agora que tem um potencial de crescimento incrível essa é a hora viu gente é a hora de comprar e barato porque você já ganha na valorização e num futuro breve já vai estar começando a receber também os dividendos tá outra coisa ainda tomando a Apple como exemplo né no ano de 2020 a Apple faturou mais de 1 trilhão e meio de reais por que que a gente coloca esse slide aqui essa tela aqui pra pensar o seguinte a Apple ela tem poucos produtos e faturou 1 milhão 1 trilhão e meio de reais em 2020 e em meio a pandemia e a TNP a TNP tem milhares de produtos então quando será que a TNP vai faturar né quando a gente já tiver muitas muitas empresas cadastradas o nosso marketplace com muitas empresas também né então a gente pode ter certeza aí de que vão ter muitos dividendos pra ser distribuídos aí pra gente a cotas a 5 reais né até bater a meta e após isso ela passa pra 6 reais outra boa notícia pra quem é investidor pra quem compra cotas é que no final do ano vai ter um sorteio serão 10 prêmios de 10 mil unidades de cotas então 10 felizardos vão levar aí 10 mil unidades de cotas cada um Oi esse daí é no final da rodada provavelmente Ah no final da rodada Ah tá ótimo No final do ano são os 200 mil em prêmios a cada 50 reais em compra esse daí provavelmente seja por agora no início do semestre já Ah legal vou ficar feliz É tanta promoção que a gente conclui né Realmente eu achei que era tudo junto achei que era tudo junto no final do ano então notícia melhor ainda que o Danilo tá trazendo Danúbio tá trazendo pra gente né não é no final do ano é agora é imediatamente assim que terminar essa rodada assim que forem vendidas todas as cotas que foram colocadas em promoção tem aí mais um sorteio mais 10 felizardos estarão levando aí 10 mil unidades de cotas fantástico isso gente eu já ganhei mil cotas mil cotas não mil reais em cotas fiquei super feliz imagina ganhar 10 mil unidades de cotas e no dia 2 de julho tem um evento fantástico aí com o Rafa PNP Experience edição Itália diretamente da Itália vai estar transmitindo pra gente apresentando pra brasileiros e italianos né lá em Milão a nossa plataforma digital e vamos estar acompanhando aqui online ah então todos já estão convidados aí pra assistir esse evento no dia 2 de julho provavelmente às 20 horas mas esse horário vai ser confirmado em todos os grupos ok então é isso muito obrigada e agora a gente pode ficar pode estar disponível aqui pra te tirar dúvidas né da nuvem do pessoal com certeza obrigado Wanderleia nós vamos fazer de forma ordenada aí a gente está com as mãozinhas levantadas eu já vou abrir a fila aqui tá obrigado pela pela belíssima apresentação aí foi muito esclarecedor muito obrigada que agradeço sim uma coisa que me perguntam sempre né até pra pra quem já está aqui é novo tá mas tem gente que fala assim ah eu não entendi nada não sei o que não consegui entender o que é essa TNP né aonde eu uso essa TNP como é que vai funcionar a TNP é um novo meio de pagamento novo meio de pagamento que está entrando no mercado como é que você paga as suas compras quando você vai numa loja de roupas você pega o seu cartão ou você pega o dinheiro né ou você abre o aplicativo do seu banco faz um pix no cartão você vai por cima de uma maquineta correto então a TNP ela está entrando para ser mais um meio de pagamento e a grande vantagem que ela tem o saldo que é dinheiro né o pix e o cartão de crédito dentro dela e o objetivo da TNP é trazer o mundo digital de pagamentos que ela já fez isso né mas é trazer para o Brasil inteiro então quanto menos dinheiro estiver circulando nas mãos das pessoas e estiver dentro da carteira TNP mais colaboratividade todos irão participar o Roderley apresentou aqui e mostrou lá aqueles ganhos de afiliados ou seja todas as pessoas que estão aqui elas recebem as comissões de afiliados quando existe como fumo e uma pessoa um consumidor hoje ah eu não quero ser licenciado você pode desenvolver um negócio você pode ter comissões recorrentes somente em trazer outras pessoas para consumir através da TNP olha que negócio fantástico então vai chegar um dado momento que muitos comércios eles vão filtrar eles vão eliminar outras formas de pagamento fazendo com que as pessoas sejam educadas a utilizar porque a TNP a visão dela é ser o maior é o maior meio de pagamento aí nesse mundo digital no Brasil se ela vai ser a maior quer dizer que alguém alguém vai ser o menor tá então a TNP vai acabar dominando esse mercado aí do mundo digitais alguém faz pergunta também sobre maquineta já vamos agradecer sobre isso né ah mas é tão fácil a pessoa chegar lá no comércio e botar por aproximação o seu cartão e pagar com cartão de crédito através da maquineta porque a gente tem que entender a diferença da TNP e uma maquineta a maquineta é um monopólio ela distribui taxa ela cobra taxa e distribui para o adquirente para a bandeira e para o banco na TNP todas essas taxas são distribuídas de forma colaborativa então você ganha um pedacinho dessa taxa que era para ser uma taxa né ela se traz aí como um benefício colaborativo um dinheiro que volta para você por você trazer outras pessoas para consumir e a TNP sim já está em planejamento assim que lançar o banco ter a sua maquineta da TNP porque o lojista vai conectar a sua conta na maquineta tá e você com o seu cartão TNP vai poder pagar de forma automática né ali com a TNP tá então essa daí já é uma algumas perguntas algumas dúvidas que pode ser que algumas pessoas tenham vamos passar agora o tempo para vocês tá vamos sejam breves nas suas colocações tá agora é um momento para tirar dúvida dúvida sobre a apresentação dúvida de como é como eu sou um licenciado como funciona uma operação tá bom aí tu pode conduzir viu Wanderlé pode conduzir aí e eu vou conduzindo as pessoas aqui precisando eu estou no suporte Valter eu não tenho acesso eu não vejo aqui eu vou falando para ti ah tá aí se precisar de alguma coisa tu me fala Walter pode abrir teu microfone e falar Valter tá fechado ainda eu ia falar que eu não tenho acesso a fila né mas você está controlando aí né sim João Carlos depois o Walter entra se ele conseguir abrir João Carlos pode falar pode abrir o microfone só um pouquinho que eu estou jantando então nós vamos chamar a gente chama o próximo depois você entra tá bom Antônio Antônio Marcos boa noite a todos boa noite meu nobre boa noite diretoria obrigado boa noite obrigado por estar participando novamente nessa live é uma live desde ontem que eu estou assistindo e realmente estamos só com expectativas boas né e a e a minha não dúvida só para tirar assim um um time a respeito das cotas é no caso as cotas que a gente comprar são qual são quantas empresas no caso as cotas hoje Antônio são cotas da TNP tá não são você vai estar comprando ali a participação né de várias das vendas de várias empresas mas as cotas são da TNP a TNP que detém essas cotas 51% é da empresa 49% foram colocadas à venda né e ainda faltam um pouco ainda para serem vendidas e estamos nessa promoção agora ah você compra pode falar eu ia falar que você compra dentro do próprio aplicativo ali você tem uma opção de adquirir cotas de investimento aí tudo bem aí no caso eu comprando essas cotas ela tem a cota vitalícia ou tem a cota mensal não não entendi a pergunta se ela tem a cota vitalícia e mensal é exato porque no caso eu comprando a cota eu tenho quantos porcento e no caso eu posso ficar tranquilo até aumentar o valor da cota que eu comprei e posso vender ou não posso vender até um certo ponto como é que é as cotas ainda não elas estão sendo vendidas agora pela TNP né e você vai poder vender o objetivo de quem compra cota é justamente aproveitar essa possibilidade de ganhar os dividendos que as cotas vão gerar então não é não vai ser aberto nesse momento um livro de ofertas para você começar a ofertar as suas cotas pode ser que isso aconteça depois que acabarem todas as cotas que estão sendo vendidas pela empresa mas se você tiver um comprador né e apresentar esse comprador olha eu quero vender minhas cotas para esse comprador aqui você vai conseguir fazer essa transação mas não é é uma transação entre você e o comprador não vai ter aí não vai ser não vai ser pela empresa mas no caso quando for chegar acontecer isso não vai estar mais sim como você falou pode estar 6 pode estar 8 não é isso hoje hoje ela já não está 5 hoje a cota custa 43 eu não sei os centavos agora mas é 43 e alguns centavos ela está numa promoção a 5 reais mas assim que você compra oi 43 e 19 ah obrigada João então 43 e 19 assim que você compra 5 reais você já recebe na sua carteira a 43 e 19 só que você não vai conseguir vender 43 e 19 né a menos que você tenha um comprador que vai pagar o mesmo valor ali da da TNP mas não nesse momento né não estão abertas as vendas né não tem um livro de ofertas para a gente ofertar nossas cotas aí eu tenho certeza que a maioria que comprou cotas eu por exemplo não vendo minhas cotas por nada eu sei que a gente está começando agora aí na expansão nacional essa empresa vai explodir vai eu também não vou eu também eu também se eu tiver 50 cotas da empresa eu não estou vendo não porque eu vou ter uma uma lucratividade boa né com certeza como dizia assim agora eu estou ali agora eu tenho minha aposentadoria exatamente é isso essa é a ideia ficou escurecido oi ficou escurecido sua dúvida aí no caso hoje se eu hoje eu entrar no meu aplicativo e comprar sem raio de cota aí a partir de quanto já começa a ter o dividendo olha o dividendo ele vai depender da movimentação dentro da plataforma a movimentação hoje ainda é pequena então a a divisão né a distribuição de dividendos ela já acontece porém hoje ela ainda está em milésimos de reais então aparece para a gente não aparece nem centavos ainda mas ela já está acontecendo à medida que for tendo movimentação na plataforma e em breve a TNP vai estar vendendo milhões né daqui a pouco bilhões aí a gente vai ver e aí a gente vai ver isso de forma muito expressiva tá mas vai acontecendo gradativamente e a gente vai acompanhando se Deus quiser a empresa vai estar vendendo trilhões aí e com certeza vai ter se Deus quiser obrigada pela participação nada vamos lá agora eu vou falar fazer um anúncio para ele e ele me me retrocou com a TNP que coisa boa seja muito bem-vindo então para entender um pouquinho eu dei uma lida um pouquinho no material de vocês então para entender que os licenciados tem essa mensalidade e eles podem cadastrar empresas e pessoas exato os afiliados somente pessoas somente pessoas o diferencial do licenciado é justamente poder cadastrar a empresa certo qual material e se tem algum material para os licenciados trabalharem com as empresas você está em algum grupo já está em algum grupo não a pessoa que te convidou provavelmente do meu convidado do José Maria achei meu convidado seu anfitrião ele pode te direcionar para um grupo nós temos grupos por regiões do Brasil você é de onde Cláudio? eu moro em Santa Catarina ah que bom da cidade do estado e do Rafa então já tem o grupo da região sul você pode entrar nesse grupo nesse grupo você vai receber muito material mas dentro do próprio aplicativo você tem acesso também a muitas informações que você pode acessar dentro do próprio aplicativo então por exemplo se você clicar lá na sua fotinha no aplicativo não sei se você já preencheu tudo preencheu todos os dados do seu aplicativo mas vai estar disponível lá para você um treinamento onde tem várias aulas lá de como você de tudo que você pode fazer dentro da TNP como você cadastrar uma empresa como você que tipo de empresa que você vai cadastrar então foram várias aulas que o Rafa gravou foi um mês 30 dias de lives de aulas que ele foi gravando todos os dias e já abordando aí essas maiores dúvidas nossas mas você vai se deparar com bastante material aqui tá bom e pode contar com o suporte inclusive de todos nós também que somos licenciados estamos à disposição também para ajudar mas uma coisa que é bem importante estude bastante então vá nessa parte de treinamentos lá dentro do seu aplicativo estude bastante entenda gente eu estudei muito o plano da TNP enquanto eu não sentei não fiz aqueles cálculos ali na calculadora para eu entender de trás para frente de frente para trás eu não me dei por satisfeita eu acho que isso é muito bom porque assim abre muito a mente da gente sabe a gente consegue com tranquilidade né porque a gente entende bem certo é claro que assim a gente não sabe tudo né tem umas dúvidas que a gente tem que pedir ajuda aos universitários mesmo mas assim a maioria a gente consegue entender tá bom eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa também o o o o que é o a o o ele que é o ele é o lastro garantidor aqui da movimentação ou não tem quem garante o o fluxo quem garante o caixa exatamente a pagar ela que é adquirente né que é que faz essa parte das transações todas as transações financeiras é a cargo da pagar então você vê os números ali dentro do seu aplicativo na na dentro do aplicativo TNP ali você vê saldo ali você vê extrato você vê as transações são realizadas mas essas transações são efetivamente realizadas pela pagar tá certo ok tá bom se tiver mais algumas dúvidas estruturas dúvidas eu eu esclareço com com o meu com o meu convidado espero que ele me veja uma lua aqui agora com certeza vocês vão se falar aí sejam bem-vindos boa noite acredito que você seja meu convidado tá Cláudio vou estar te deixando eu quero só falar um pouquinho da TNP eu não sei nem pergunta João Carlos você que tá na fila agora só pra gente não sair eu tinha jantado na hora que vocês me chamaram tava jantando sim sim não tudo bem então agora pode eu quero só falar um pouquinho da TNP pessoal boa noite a todos eu sou o João Carlos aqui da estado de Maranhão cidade estreita sou licenciado eu vou falar qual é a vantagem da TNP quem quem não se aderir à TNP quem não se afiliar à TNP quem não se cadastrar na TNP vai vai sentir falta depois por quê porque a empresa que é cadastrada TNP ela tem maior credibilidade e tem a opção de vender mais por exemplo eu sou cadastrado numa empresa aí eu pego e viajo é uma hipótese eu digo um exemplo o meu carro vai e quebra meu carro quebra na estrada quebra na cidade aí eu vou eu vou no auto peça eu vou lá na oficina arrumar meu carro eu vou logo olhar será que aqui recebe TNP eu vou olhar se não tiver mas eu procuro para o dono aceita TNP aceita assim ah eu só tenho mil reais para gastar mas eu preciso botar combustível aí eu vou gastar mil reais e vou ficar sem combustível aí mas como aceita TNP eu pago mil reais e recebo 50 reais de volta que dá para botar no combustível e se ela não for TNP aí ela vai deixar de ganhar a porcentagem dela vai perder o cliente porque eu vou procurar uma que recebe TNP para mim ganhar minha comissão para me poder abastecer meu carro é isso que funciona é assim que funciona a vantagem da TNP é essa todos que se abrem a TNP vai ter lucro com bastante digamos assim com o que eu ia dizer mas se é o que eu ia dizer vai ter o vai ter o lucro maior que os outros que não aderem a TNP João com bastante êxodo a partir que você vai correr atrás de cadastrar essas empresas para que tanto elas ganham uma porcentagem como elas vão realmente vender aí que ela ganha você ganha e a TNP também ganha então se você fica em pedaço dentro da sua cidade é excepcional bacana pessoal deixa eu agradecer a contribuição de vocês queria só que a gente continuasse na filhinha aqui até porque o povo hoje é na tecnologia quando ele chegar da cidade ele vai precisar de comprar alguma coisa algum material alguma roupa algum remédio abastecer o carro lá na carteira dele esse aqui tem uma empresa TNP tem uma empresa cadastra TNP ele vai lá tem aqui eu vou pra lá por quê? porque ele vai ganhar o cashback dele que ele pode usar a hora que ele quiser com outra coisa ele pode comprar até outra coisa o cashback ele ganhar então ele nunca vai faltar dinheiro na carteira dele é essa é essa a vantagem da TNP muito boa muito boa sua contribuição João Carlos é isso mesmo é isso mesmo a tecnologia hoje está avançada o pessoal não sou mais besta não com certeza obrigado João Carlos o que está com o nome Informação Invest Informação Invest pois é pode falar pode falar está ouvindo aí? estamos sim sou Ivanino aqui do Rio de Janeiro da Bahia tive a privilégia de conhecer esse sistema a gente já participava de um outro sistema e eu disse pra mim não deu certo eu disse pra mim que não ia entrar mais em lugar nenhum e aí eu se não me engano eu coloquei lá com um nome diferente mas é José depois eu na outra eu converso ele mandou que eu entrar e a senhora que está fez uma excelente apresentação eu tenho meu chapéu a gente entende eu sou aqui de Juazeiro da Bahia e eu estou fazendo do mesmo jeito esses cálculos aqui e pra mim ser licenciado e uma das coisas que eu assistindo lá o curso lá que o nosso senhor Rafael quero dizer pra ele parabéns eu quero ter o prazer um dia de conhecê-lo desse sistema que roda direitinho eu só queria que a senhora me explicasse uma coisa que eu não entrei eu entrei fiz meu cadastro fiz meu cadastro e fiquei lá não investi em cota que aí não aprendi tanto pra investir mas ele não saiu eu disse não não vou investir mas eu quero ver esse negócio rodar quando foi nesse dia depois se a senhora quiser eu queria que a senhora me explicasse isso eu não investi em nada e tem lá dois reais na minha plataforma falando que foi do bônus das cotas me explica aí pra entender por isso que eu estou a parte do mais do sistema não investi em nada não comprei cota e eu quero entender isso aí e já está ganhando né quero aprender uma das coisas que a senhora falou aí do licenciado desse bake-off diferente quando for dia 3 eu vou ser licenciado que coisa boa qual que é seu nome mesmo eu não entendi é José não é Givanildo Givanildo Gontalvo Cruz mas o pessoal eu coloquei do Cruz quero dizer também que eu sou radialista ah bacana eu tenho um programa sou evangélico também e quem me indicou eu coloquei lá um nome diferente eu coloquei José depois eu vou descobrir o nome dele no meu cake-off lá que tem e a gente só quer dizer uma coisa pra senhora eu já cadastrei tinha sempre dificuldade cadastrei dois líderes então três e cadastrei dois líderes que trabalhavam comigo colocou no e uma dessas pessoas que a gente vai cadastrar ainda é porque ela estava esperando que ela é uma empresária que trabalha numa fábrica de produtos naturais e ela é muito minha amiga e eu falei pra ela ela quer se cadastrar comigo quando eu for licenciado que ótimo que bom uma coisa que eu ia te perguntar é justamente isso se você já tinha cadastrado alguém porque esse valor que você recebeu na sua carteira é um bônus por indicação de cota então alguém que você indicou já comprou cota porque quando você compra cota ou quando alguém que você indicou compra cota você ganha uma comissão também como eles como eles como eles descobriram isso como eles descobriram eu quero saber isso aí pra me explicar pro povo estudando exatamente o que eu tava falando agora pro outro colega aqui a gente precisa estudar sobre a TNP pra gente entender né como que tudo funciona aqui você vai ver que aqui você ganha muito né então olha só você nem sabia e já tá ganhando dinheiro né porque alguém que você indicou comprou cotas então você já tá ganhando comissão entendeu então assim tem todo esse material essas informações né nos materiais que são disponibilizados pra gente estudar tem o treinamento dentro da plataforma no seu próprio aplicativo tem um curso também não sei se você já chegou a fazer esse curso tô estudando tô estudando por isso que eu ótimo fiquei estudando lá e a questão quando aquela coisa fantástica eu disse rapaz o cara vai entrar quiser como é que esse negócio como é que a gente vai cadastrar pessoa física porque lá essa é a minha dúvida também lá tem física e pessoa jurídica isso eu tenho uma minha irmã que ela ela tem uma estética né tem o meu sobrinho que ele ele tem um CNPJ e ele faz isso de que cuida de de rede social aquela questão toda eu tava na minha expectativa pra mostrar alguma coisa pra ele só que eu fiquei sabendo com o meu indicado que eu não podia indicar ele porque eu não era eu tinha que ser licenciado isso assim que você eu tinha que saber como é que é não legal eu disse agora como é que eu vou fazer isso aí ele fala lá aquela coisa fantástica do provedor de internet sim tem treinamento né que ele fala assim que você eu fiz esse projeto pra que vocês não gastem e que vocês possam viver da TNT eu achei aquilo ali fantástico é fantástico realmente você vai descobrir que tem muita eu tô seguindo entendeu que bom que bom esperamos você aí se tornando licenciado pra tá trabalhando com a gente ajudando a cadastrar as empresas seja bem vindo daqui pro dia 3 daqui pro dia 3 a gente tá aguardando sair o dinheiro e eu tô vendo um dinheiro entrando aí que tá sobrando e eu tô aqui doido aqui anotando direitinho e eu vou ser licenciado sim isso é um negócio fantástico que bom tô encantado você como radialista você vai divulgar essa TNP até no seu programa viu irmão você é um servo do senhor você tem credibilidade no seu programa com certeza e você vai divulgar essa TNP vai filiar essa cidade toda em que você mora em nome de Jesus tá certo e o programa é um programa infantil depois eu passo aí pra vocês se puder é claro eu divulgar aqui a rádio é a rádio Vitória FM sempre 4,9 tem no Rádios Net e o programa infantil é a partir das 9 horas da manhã tá bom legal quando você fizer quando você fizer alguma alguma divulgação lá da TNP aí compartilha com a gente pra gente prestigiar também sua divulgação tá bom tá bom que Deus abençoe vocês obrigado pela gentileza quero agradecer eu só sei que eu botei lá José eu quero agradecer primeiro a Deus primeiro também por todos vocês ter conhecido essa família TNT e parabenizar a esse grande empreendedor que podia fazer só que é o Rafael né que é o nosso senhor que Deus abençoe ele lá na Itália que a gente possa expandir e trazer como eu posso dizer trazer bênção pra ele e pra todos nós tá bom obrigada manderlé posso falar agora só um instantinho volta segurei um pouquinho tá é obrigado aí José vou fechar teu microfone aqui eu queria só fazer um comentário aqui tá primeiro vamos ser pessoal aqui agora é o momento de tirar dúvidas tá é bom esse bate-papo é legal mas as pessoas também querem ouvir as respostas de dúvidas tá então quem tem alguma pergunta faça a sua pergunta nós vamos responder tá o restante vamos bater papo lá nos grupos beleza aqui pra gente não ficar até a meia-noite outro detalhe vamos fazer um esclarecimento com relação às cotas que é bem importante as cotas vão acabar tá então não entre pra TNP não ache que aqui você vai ganhar dinheiro só vendendo cota porque a TNP ela não existe para vender cotas ela está vendendo cotas momentaneamente enquanto não acaba e vai acabar e quando acabar ninguém compra mais cotas tá a menos que alguém vá vender essas cotas tá certo então alguém perguntou no YouTube eu não sei se foi em algum momento se foi depois que a gente falou sobre isso a vantagem de comprar cotas né Wanderler já falou aqui muito bem cotas é uma um investimento de longo prazo tá não compre cotas achando que é um dinheiro que você vai poder sacar porque não é tá comprando uma empresa então não vai sacar o dinheiro da empresa pra usar pra nada tu vai vender a tua empresa pra alguém depois então aqui você compra uma parte da empresa se torna um sócio por SCP por conta de participação duas vantagens que tem de comprar cotas uma é a valorização da cota você pode vender ela lá na frente tá caso você queira algumas pessoas já disseram aqui que não vendem por nada por que que não vende por nada porque diferente de outras empresas que você compra parte daquela empresa na TNP você recebe dividendos diários tá então o Wanderler falou muito bem agora o consumo tá baixo o que que é os dividendos diários todo consumo nacional que ocorre dentro da TNP onde as pessoas compram nas lojas tá aquele percentual que ela mostrou ali de 1 em 25 51% até a TNP os outros 49 é dividido entre os cotistas entre os investidores um investidor é a TNP que é a maior majoritária os outros pode ser você aí quanto alguém perguntou sobre percentual né não é um percentual é uma divisão entre quantidade de cotas e proporcionar o número de cotas que cada um tem então se o cara lá investiu 200 mil reais em cotas e o outro investiu 50 reais óbvio que nós já temos uma resposta de quem vai ganhar mais dividendos tá é proporção então as cotas irão acabar quem não comprar agora não vai comprar mais vai comprar de outra pessoa caso queira no futuro tá certo então é só pra gente esclarecer isso aqui e quem pode concorrer ao sorteio das cotas quem compra a cota você compra uma cota você vai ganhar um cupom tá você compra 100 cotas você vai ganhar 100 cupons pra concorrer tá certo então isso aí pra gente poder deixar essas coisas alinhadas aí vamos às dúvidas tá gente é pergunta se você não tem uma pergunta pra esclarecer esclareça lá nos grupos tá legal pra que a gente seja objetivo agora então o José que já perguntou né o José Nildo o próximo tá na fila agora o Sandro depois o Walter tá Walter Sandro Eloy que tá na frente tá bom pode abrir o microfone boa noite boa noite pessoal boa noite a minha pergunta vai no sentido da da questão do do produto cadastrado como eu sou recém licenciado por exemplo a empresa ela está cadastrando os produtos ela vai cadastrar um produto de forma individual ou ela vai cadastrar todos os produtos de forma geral ou seja na hora que eu comprar qualquer produto que eu comprar nessa empresa né ela vai cair 10% sim você está falando quando uma empresa vende através do TNP isso 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 como que funciona a empresa ela vai você está fazendo uma compra lá você vai passar a sua compra no caixa né assim que fechar o valor a pessoa vai te falar o valor você tem que pagar aí você vai abrir a sua carteira TNP e passar e pagar aquele valor total sim mas ela vai estar eu vou estar pagando em relação a a a um produto individual ou qualquer produto que eu comprar vai cair o cashback para qualquer produto que eu comprar quando o estabelecimento se cadastra ele está colocando acredito eu todos os produtos dele é dentro desse dentro dessa venda né todos os produtos vão ser contemplados com benefício porque a empresa quando ela ela participa da TNP ela não fala assim ó vou participar só com esse ou aquele produto ela participa como um todo é a empresa participando então quando você faz uma compra naquela empresa qualquer produto que você comprar ali você vai estar tendo direito ao cashback a menos que tenha alguma negociação diferente aí mas eu acredito que hoje a gente ainda não tem nenhum caso assim não sei nem se isso está previsto pode separar pode por favor até para a gente somar com o que tu já falou aí então Sandro a empresa ela ela não só se ela pegar um produto e não passar no caixa porque o que a Wanderlei falou é a empresa está vendendo e é uma forma de pagamento entendeu você está pagando não está pagando os produtos dentro da plataforma da TNP a TNP o aplicativo não está pagando ele não sabe quais produtos você está pagando isso quem sabe é o sistema do caixa que aí é o que dá lá controle de estoque da empresa entendeu é a forma de pagamento apenas então é no geral né Danube então se eu fizer uma compra por exemplo eu sou cliente se eu fizer uma compra o cashback vai cair em cima do total da nota não vai cair exatamente então mas já existe por exemplo porque tem tem alguns eu tenho clientes que eles tem loja e tem produtos diferentes que inclusive a a forma de lucro dele é bem diferenciado tem como fazer isso de forma diferenciada dentro do sistema ou não no marketplace o que é o marketplace é para vender online né isso o marketplace tem a possibilidade sim de de repente colocar um produto com um percentual maior tá não menor maior vai fazer uma oferta agora é importante esse empresário saber ele precisa trabalhar com um custo médio ele não pode pensar no custo daquele produtinho ali porque um muitas vezes a maioria das empresas eles ganham mais um produto para poder cobrir muitas vezes um outro produto que tem mais de pequena entendeu ganhar na quantidade então é sempre tem que pensar na margem média tá aí aproveitando a deixa que você deu agora Danúbio para Wanderler é justamente a questão do marketplace né eu coloquei aqui era é a minha segunda pergunta marketplace e além de page eu criei o marketplace quer dizer eu estou criando o marketplace mas como é que ele vai ser visto eu tentei buscar lá na internet eu botei marketplace da TNP e não aparece nada como é que o cliente ele vai saber ou ele vai ter que entrar pelo sistema da TNP sim por enquanto ele não está aberto para pesquisa lá fora por enquanto mas logo logo já vai estar ele está passando por algumas atualizações e logo vai estar aberto nas pesquisas só internamente por enquanto por enquanto então se você compartilhar o link com alguma pessoa ela consegue ter acesso mas logo já vai estar aberto tem alguns ajustes que estão sendo feitos a LANDP também eu fiz a compra e eu estava vendo mas não tem nenhum tipo de referência a minha licença tem sim lá no link tem no final a minha matrícula da TNP mas aí como é que eu vou saber que é o meu link que está rodando se eu botar na internet ele vai estar captando licenciado ah porque justamente essa landing page foi feita em cima do teu link entendeu ela foi feita personalizada para ti para tráfego orgânico e uma coisa tu é licenciado já? já tá uma coisa que a gente precisa entender eu até esclareci a dúvida de uma pessoa hoje eu não lembro o nome a landing page não cadastra CNPJ então quando tu faz um tráfego um marketing orgânico com a tua landing page é para fazer captação de pessoas o intuito é que ela se torne um licenciado que nós estamos agora na expansão ou seja nós estamos botando mais licenciados então o intuito da landing page é botar pessoas pessoas que possam se tornar licenciado se ela não se tornar licenciada automaticamente ela é um afiliado um consumidor o teu link de cadastro que é o link de indicação sim ele vai abrir como licenciado tá ele vai abrir a opção pessoa jurídica e pessoa física entendeu Danube você e Wanderlea depois alguém que possa me dar a instrução de como configurar a landing page para eu rodar nos anúncios eu agradeço então é isso obrigado parabéns Wanderlea foi se buscar a sua apresentação então muito bom mesmo parabéns muito obrigado Sandro o próximo é o Walter agora obrigado Sandro por nada Danube Boa noite ele pensa eu queria tirar uma dúvida se o empresário ele quiser cadastrar como pessoa física e ele depois ele mesmo se licenciar e cadastrar só para a empresa ele pode? se ele for se ele se licenciar pode porque a gente sempre tem que pensar isso para cadastrar a empresa precisa ser licenciado e o licenciado tem assinatura mensal de 197 reais sim por exemplo tem uma empresa que não tem condição de dar 10% mas posso sugirir para ela assim além de poder negociar do suporte 5% ela também pode se cadastrar como licenciado e cadastrar a própria empresa porque aí ela vai receber 5% de volta cashback mas ela vai mas ela vai oferecer os 10% isso ela vai oferecer os 10% e cadastra a própria empresa e ele recebe 5% de volta e tem os clientes que vão estar dando comissões dele também em outras empresas sim sim é só lembrando que ele né assim se ele está fazendo conta que ele não tem essa margem aí ele tem que lembrar que ele tem a licença que é paga mensalmente sim a licença em relação ao desconto é pouquinho né o desconto que ele vai conseguir no meio não dá na chamada tá ótimo Oi eu não consegui entender esse raciocínio de percentual que o Walter falou Walter se o empresário cadastrou o CPF tá ele cadastrou o CPF ele quer cadastrar a empresa dele esse empresário que cadastrou o CPF ele já comprou cotas e indicou pessoas não, não, não é só é só que tirar uma dúvida em cima de um raciocínio não não há nada concreto então indica indica ele cadastrar o CNPJ primeiro tá qual é o ramo de atividade dele lá não, não eu estou tirando essas dúvidas para que eu possa também sugerir para ele caso ele e eu estou esclarecendo algumas dúvidas para que a gente possa entrar em um consenso e talvez tu nem sugeri nada para ele entendeu qual é o ramo de atividade dele lá não foi falado com ninguém eu só estou colocando essa questão isso é uma suposição é uma dúvida que ele quer tirar então assim se o cara cadastrou o CPF dele se tornou licenciado e cadastrou a empresa dele não vai retornar 5% para ele vai retornar só 1% e mais a comissão de afiliados quando ele compra está certo quando ele compra que recebe 5% de volta está certo ele não vai receber 5% de volta entendeu ele não recebe 5% de volta o objetivo de ser um licenciado não é cadastrar a empresa abaixo porque hoje um licenciado ele precisa trabalhar como licenciado se não esse empresário ele vai ter uma conta para pagar todos os meses em 197 não vai se tornar um investimento vai ser uma conta entende? então ele precisa ganhar dinheiro como empresa para justamente deixar o licenciado fazer o trabalho de licenciado o objetivo é sugerir que ele cadastre o CNPJ se um dia ele quiser cadastrar empresas e fazer o trabalho de licenciado ele pode licenciar a empresa dele também tá bom? o que ele pode fazer também o que você pode fazer também é cadastrar a mulher dele e a mulher dele se torna licenciado e cadastra ele não, mas esse foi uma suposição que ele deu ele não cadastrou ainda ele criou uma situação que tivesse surgido entendeu? eu entendi eu entendi eu entendi que foi uma suposição mas é uma ideia que poderia fazer mas o objetivo sempre é cadastrar o CNPJ e botar o CPF da barco se a pessoa não for se tornar um licenciado para cadastrar a empresa não é uma boa sugestão entendeu? se ele não quiser se tornar um licenciado ele pode mostrar o plano e o objetivo todo da TNP para a empresa para o empresário mas partindo o pressuposto que ele poderia cadastrar primeiramente a resposta dele e colocar a ideia para ela se tornar uma licenciada e ela cadastrar o marido dela e a empresa dele sim se a pessoa você estaria construindo a sua rede a partir da mulher dele é, também tem um microfone aí pessoal só um pouquinho o que eu estou falando aqui pessoal é que um licenciado ele precisa trabalhar como licenciado se uma pessoa vai cadastrar e se tornar licenciada só para cadastrar o CNPJ ela vai ter uma conta ela vai ter uma conta para pagar para sempre de 197 então ele pode inclusive cadastrar o seu CNPJ e depois licenciar o CNPJ é muito mais vantagem até por questão de imposto lá na frente entendeu? então não é nenhuma vantagem isso aí não é uma sugestão boa que a gente dá a gente acaba criando um negativo porque se o cara não educar os clientes dele a gastarem a consumirem a comprar no comércio ele não vai receber dinheiro de volta entendeu? ele vai ter uma conta para pagar apenas então o licenciado você que é licenciado que está aqui que está trabalhando na TNP e cadastrando em empresa você sabe que ele tem uma licença para pagar e que precisa trabalhar para que esse dinheiro retorne para o seu bolso o empresário ele vai ter aquilo como um ônus mensalmente entendeu? o objetivo de todo empresário é ele ter rotatividade de cliente esse é o objetivo de ter fluxo de cliente na loja no comércio na empresa dele é isso que ele precisa com certeza então ele precisa cadastrar o CNPJ e trabalhar com que o CNPJ dele cresça e se ele quiser tornar um licenciado ele licencia o CNPJ ele tem que trabalhar como um licenciado entendeu? sim, sim desenvolver desenvolver isso mesmo isso mesmo não faz sentido ele se tornar um licenciado só para cadastrar a própria empresa ele não ele é realmente o empresário não por isso que eu passei do pressuposto da mulher dele ela poderia ao mesmo tempo fazer isso e também lógico ela vai ter esse ônus né do investimento do licenciado porém ela vai passar para frente vai o conhecimento a rede que provavelmente esse empresário tem de conhecimento com outros empresários vai ser vantagem para ela para a mulher dele entendi é é uma outra é uma situação é uma rede que você você estaria mostrando né criando licenciados na sua na sua rede apenas mostrando para o empresário a visão que a TNP poderia passar para ele os benefícios que a TNP poderia trazer para ele beleza isso aí no sentido de se a pessoa for trabalhar como licenciado aí é uma boa sugestão se não isso mesmo isso mesmo no intuito de ser licenciado exato obrigado pela contribuição pronto Luciano próximo é a Marta viu Vandeleão obrigado quem que é o próximo Marta Marta boa noite a todos boa noite a minha dúvida é em relação tá a um vídeo que hoje foi postado no grupo de licenciados sobre uma taxa que é gerada para o cliente quando ela vai pagar um link de pagamento por exemplo eu sou eu tenho a minha empresa e eu fiz um link de pagamento para o meu cliente e ele vai pagar no cartão então ele tem uma taxa mesmo que seja pago à vista né vai gerar uma taxa para o cliente não para a empresa mas para o cliente vai gerar uma taxa ele quando ele for pagar o link de pagamento mesmo que ele passe uma vez só no cartão vai ter uma taxinha né isso tem uma taxa tem uma porcentagem conforme o valor da compra a minha dúvida é o seguinte essa taxa existe também quando eu for no estabelecimento fazer um pagamento ou existe só para os links de pagamento não todo o pagamento feito por cartão de crédito na TNP essa taxa de cartão é do do consumidor é de quem está fazendo a compra porque a TNP tirou esse ônus do empresário das empresas né porque a empresa já está dando ali os 10% de contribuição certo se ela ainda tiver mais o ônus das taxas de cartão o negócio fica inviável para ela sim mas eu digo assim se eu for no supermercado por exemplo tá sim sim você vai ter que se pagar no cartão vai ter a taxa que hoje é de 1.3 é uma taxa muito pequena muito abaixo da taxa de mercado e essa taxa ainda é negociada de forma que a movimentação da plataforma vai reduzir essa taxa mais ainda tá e em contrapartida quando você compra com cartão você paga aquela taxa mas você tem o cashback que vai ser de 5% você vai ter um cashback depende do estabelecimento o mercado vai dar assim 2, 2,5 de cashback quase morre o cashback eu não sei se o cliente não correria eu não sei se o cliente não correria de utilizar o cartão ali essa parte tem que passar também para a empresa porque a hora que o cliente for passar e vai pagar ele vai ver que vai ter uma taxa ali daqui um pouco ele não vai mais achar interessante utilizar a TNP por causa dessa taxa mas enquanto ele está tendo o cashback esse cashback acaba superando essa taxa que é cobrada mesmo que ele saia elas por elas ele não vai deixar de comprar naquele supermercado de ganhar de usar a TNP porque às vezes ele perde um pouquinho não perde deixa de ganhar ali porque o cashback ficou elas por elas com a taxa mas ele vai continuar tendo as comissões porque outras pessoas estão comprando ele vai comprar em outros lugares vai ter cashback né então vai acabar compensando isso aí tá essa era a minha dúvida então qualquer pagamento ele vai ganhar 3,97% ele vai pagar 1,3% e vai ganhar vai ficar com 3,97% o vantagem sim depende do estabelecimento também né no geral os estabelecimentos dão uma contribuição de 10% então só os outros estabelecimentos aqueles que eu falei né supermercado posto de gasolina ramo imobiliário que vão dar uma contribuição menor mas no geral vai ser 10% mas sem essa taxa no cartão é a cargo de quem compra você quer dar alguma contribuição da Nubio a respeito disso? sim até porque ela falou ela citou mercado né vamos pensar num mercado aí que acabou negociando uma taxa mínima de 3% para a plataforma a gente tem mercados oferecendo 5 depende do tamanho tem mercados oferecendo 4 e tem mercados oferecendo 3 3 significa 1,5 de cashback e 1,5 de colaboratividade então se a pessoa passar no cartão foi no mercado e passou no cartão vai vir 1,3 daquela compra e vai retornar na carteira digital dela 1,5 então é vantagem até o momento em que eu não estou parcelando essa compra se eu parcelo essa compra talvez não seja tão tão vantajoso assim mas sempre vai receber um cashback porque os mercados eles tem um valor mínimo para parcelamento então quanto maior a compra mais parcela ele ganha eu só achei que talvez gere uma resistência do cliente porque ele está acostumado a passar no cartão à vista e não ter essa taxa entendeu sim geralmente não tem exato inclusive hoje eu estava conversando com o Edilson uma prática que tem aqui na minha cidade então não tem como é que é na cidade de vocês a loja de roupas por exemplo eles colocam lá preço preço à vista R$34,90 a prazo em seis vezes de X fechando lá em R$36,90 por exemplo R$2,00 R$3,00 a mais para parcelar no cartão ou seja eles já colocam um preço com as taxas em cima para o cliente parcelar ou seja o cliente já está pagando essa taxa ele sabe que está pagando essa taxa então se eu pego um produto de preço à vista e parcelo eu vou ter uma taxa como a Wanderlé falou menor do que o mercado está aplicando aí eu sei que o cliente gosta de ser enganado eu estou falando entre aspas a gente é enganado sempre 10 vezes sem juros de R$113 o que é 10 vezes sem juros de R$113 é uma compra de mil parcelada em 10 com 1.3 ao mês entendeu então as lojas elas vão fazer justamente isso elas não vão colocar um preço como o Rafael sempre fala se tu já tem um preço à vista e tu oferece um desconto para o cliente venda por esse preço à vista e ofereça a colaboratividade agora o que as lojas vão fazer sim é no parcelado tá porque o cliente gosta de ser enganado entendeu ele vai ter resistência lá se eu chegar numa loja e souber que o cara está acrescentando juros mas se ele não me contar nada se o cara não me conta eu passo tranquilo e saio feliz comprei em 10 vezes sem juros e você já comprou um produto em 10 vezes sem juros e contou para alguém poxa para quem em 10 vezes sem juros né e não está em nada e o que ele ganha vantagem ainda é quando o cliente vai pagar à vista e não dá desconto porque ele quer ele quer oferecer parcelado para né o cliente comprar mais coisas e botar uma parcela maior e vender mais e aumentar o ticket médio da loja entendeu é vantajoso é vantajoso é vantajoso por causa dos benefícios todos né de utilizar a carteira TNP mas o próprio lojista precisa criar as suas ações para ele trabalhar essa margem a favor dele tem taxa de pagamento tanto de débito e crédito ou não o débito não tem débito na plataforma ele aí e a pessoa usa Pix entendeu ou bota saldo dentro da carteira TNP com cartão de crédito ou Pix aí ela pode usar o saldo entendeu na compra que é mais verdade e nesse saldo também tem taxa ou não é alguém já fez aqui a colocou saldo na TNP com cartão de crédito já já sim ele entrou é porque eu estou perguntando porque eu não eu não uso cartão de crédito e entrou os juros ali também no caso dele fez a vista não eu não fui cobrar juros não foi eu foi um acesseado do meu grupo não a vista não não dele não ele não apareceu para ele não eu sei que tem lá 1.3 já cheguei 1.3 depois 2.9 no caso entrou entrou rápido e não deu problema até te perguntar teve caso que uma pessoa tentou cadastrar e dá erro isso é do cartão empresta o teu fone de ouvido meu bem empresta o teu fone de ouvido é o teu áudio está ligado João Carlos a gente já responde sobre o erro eu vou deixar anotado aqui ok e aí vamos seguir as dúvidas aqui erro no cadastro né é não é de colocar às vezes dá erro já aconteceu cartão é tá isso aí a gente já fala sobre isso aí beleza então respondido né o negócio do cartão o negócio do da taxa tá sim agora obrigado Marcos Giovanni Giovanni Gecheli não sei se é assim que se pronuncia Gecheli boa noite Gecheli Gecheli boa noite a dúvida não sei se foi respondida essa dúvida eu cheguei agora há pouco na live né eu tava num outro compromisso assim né como mercado e posto farmácia tal tem uma taxa diferenciada logicamente porque a margem deles é mais baixa é por exemplo garagem de carro e são coisas caras ah um carro de 70 mil lá o cara dá 10% de cashback o cara não vai querer dar 7 mil reais de cashback ele existe a possibilidade de um valor fixo por exemplo ah o cara tá compra o carro aqui ganha 400 reais de cashback 200 vai pra plataforma 200 pro cara que comprar no caso existe essa possibilidade ou só a porcentagem mesmo Giovanni é só percentual deixa eu pedir o Danilo pra confirmar aqui pra gente se porque é ramo imobiliário supermercados postos de gasolina e Danilo você sabe se concessionárias né ou garagem de carro né eu acho que são as revendedoras de automóveis revenda revenda de automóveis né Giovanni vou chamar o Danilo pra falar com vocês aí já ele não veio aqui tá eu tô brincando contigo é porque tu falou o Danilo aí eu falei o Danilo de novo me desculpa todo mundo confunde fica tranquilo é garagem que ele fala é revenda de veículos revenda de veículos é revenda de veículos é negociável negociável também e no mesmo padrão da imobiliária por causa das margens que são baixas também tá a gente sabe que alguns carros a margem não é tão baixa mas quando o cara faz financiamento ele perde bastante lá né alguns isso então eu sei porque eu tenho um amigo que tem loja também é é negociável mas não dá pra botar um valor fixo em dinheiro porque ele vai acabar se tornando um percentual aí fica um percentual fixo pra todas as vendas tá ah entendi é outra dúvida por exemplo é eu sou não sou é não é filiado licenciado aí por exemplo eu vou cadastro uma pessoa e ela vira licenciado e faz um cadastro de uma empresa gigante lá de sei lá acumulada o Rafa explicando o vídeo lá a empresa de de provedor de internet lá tem 50 mil clientes lá que fideliza ele por ser digamos meu indicado a comissão dele dessa empresa ele pinga alguma coisa pra mim ou é exclusivamente dele por ele ser licenciado não você também recebe uma comissão porque ele é licenciado mas foi você quem o cadastrou então você recebe a comissão de afiliado aquela distribuição de 1,75% a minha intenção é se tornar licenciado até já conversei com algum pessoal aí né vamos e detalhe quando você vira licenciado a CAB 197 ela é fixa até você sair da empresa no caso independente de você fechar negócio naquele mês ou não cadastrar CNPJ naquele mês ou não outra dúvida quando sendo licenciado eu posso cadastrar CNPJ e CPF também ou só CNPJ os dois como licenciado você pode cadastrar os dois e a licença ela é vitalícia você deu como exemplo até quando a pessoa sair né mas eu acredito que o licenciado que cadastrou as empresas ele não vai sair não vai sair tem só um meio de sair viu não vou de nenhum acontece com ninguém mas é uma assinatura que a pessoa vai ter o pagamento né sendo cobrado todos os meses se ele querer deixar de ser licenciado ele não pode oi? oi? se o licenciado querer depois de um tempo deixar de ser licenciado ele não pode continuar com a conta dele ele as empresas tá certo ele até se ele é se ele já tem empresas vendendo ali né que ele cadastrou ele nem vai querer deixar de ser licenciado ele vai querer cadastrar cada vez mais exatamente outra dúvida ali é que o rapaz ali já hoje ele citou a questão do cara dono da empresa cadastrar a esposa é no caso ele digamos assim ele seria ele ia estar se a esposa ele virasse uma uma licenciada ele estaria ganhando também né se ele cadastrou a esposa a minha pergunta você já responderam antes né não era aquilo né ele falou a questão da esposa e tal pra ele cadastrar a esposa e tal mas é o que eu perguntei né tipo vai pingar alguma coisa de quem eu colocar filiado e ele vira associado e fecha com a empresa mas ele pinga também né tá na minha rede tá abaixo da minha rede aquela distribuição de 1.75% ele vai ganhar ali 0,25 que né nesse caso aí é o cidadão é um bom negócio por exemplo é eu entrar eu já cadastrei minha esposa né no caso e fazer ela uma licenciada que deu aquela se ela fechar com alguma empresa o perfil dela vem pra ela e vem pra mim né e eu também fechando a empresa vem pra mim direto e vai pros acima de mim né não entendi é interessante eu fiz assim só que como eu cadastrei minha esposa e eu posso trabalhar com a conta dela né não tem problema nenhum caso você acredito que não né o que importa digamos é o cadastro e o cadastro de clientes né independente do nome que se for a vontade de colocar o nome da esposa que eu acredito que ela vai ganhar e você também né vai ganhar o derramamento dela é assim que eu fiz eu também estou me cansando de fazer assim ok ficou esclarecido Giovanni não ficou certinho tá ótimo obrigado o carro é negociável e os mercados também tá ok ok obrigada Simone a próxima Simone Reis ei boa noite tudo bem boa noite Simone primeiramente parabéns pela apresentação amiga você brilhou viu brilhou muito escuro muito obrigada eu tenho uns quatro assuntos para colocar aqui mas eu vou ser bem rápida tá primeiramente só para lembrar vocês aí o amigo eu achei tão lindo lá do da Bahia né o Gil né a felicidade dele de ganhar mesmo sem comprar a cota a felicidade que ele ficou porque ele descobriu o que é a TNP é algo surreal fala para ele que os dois reais que ele ganhou foi de duas cotas que alguém comprou né quem compra a cota o indicado né no caso ele indicou alguém e ganha 20% isso eu via gracinha o tanto que ficou feliz de onde eu não comprei cota eu ganhei dinheiro de cota então é e outra coisa só para tirar a dúvida acho que é Márcia aí que falou o negócio do cartão né acho que eu esquecer de falar para ela que se a pessoa vai pagar no cartão se vai o Simone o seu áudio o seu áudio está cortando viu Simone vamos ver a questão do cartão não é que o cliente pagar a vida e vai pagar a tata do cartão melhorou? não cortou também mas eu acho que eu entendi a sua sugestão é que ao invés de pagar no cartão não pague no Pix seria isso? paga no Pix faz uma transferência porque aí ela fica livre da taxa do cartão e o cashback fica limpo para ela correto? correto mas é bom a pessoa ter a opção entender como é que funciona e ter essa opção isso com certeza ótimo eu vou ter a sua ideia aí quem compra cota quando você indica uma pessoa até você ganha até o nono nível de quem está comprando cota você ganha você não precisa investir nem uma cota que você já ganhe é muito bom esse negócio outra coisa aí o Danilo Danilo você falou Danilo 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 me ajuda de vez em quando eu chamei no PV me ajuda aqui vou precisar da ajuda dele Danilo pode chamar lá estou com a rede supermercado aqui tem oito lojas e a indicação vai ser fácil de eu fechar graças a Deus a indicação de um primo dele o tio é dono do supermercado os primos é tudo parente então assim vou precisar de só ajuda viu beleza pode chamar aqui é a gente não tem medo aqui fica tranquilo porque hoje hoje assim como eu te falei quando eu fechei uma loja um supermercado há um mês atrás e para dar esse treinamento que nunca que dá certo e comecei essa semana fui ontem e fui hoje para continuar o treinamento cheguei lá o rapaz eu fui consultar meu contador e ele falou que eu já estou quase extrapolando o meu limite aqui de contribuição não vou sair do super simples eu tenho que ver o que eu faço aqui então por enquanto eu não vou não vou fazer o treinamento não eu falei para ele então vou ter que rebaixar você aqui dentro da plataforma te listar para você não aparecer eu não quero mais a plataforma o pessoal vai chegar aqui e vai perguntar você não está vendo ele falou não não me lista não deixa eu quietinho lá que quem chegar aqui e procurar pela TNP eu vou atender eu só não vou fazer questão de alastrar isso aqui para não estourar o meu faturamento do imposto até eu resolver aqui então beleza boa noite eu preciso sair gostaria de fazer só uma pergunta sim qual o valor de desconto da pagar pagar me deve descontar alguma coisa a pagar não conta nada ela acrescenta é 1.3 por cada parcela você está falando na compra ou está falando taxa de saque é o saque o saque por enquanto acho que o Wanderlei até falou sobre isso não lembro ela está cobrando uma taxa de 3,50 há três meses atrás essa taxa era 5 reais se não me engano era 4,99 e aí já foi negociado quanto maior o número de volume financeiro essa taxa vai ser negociada para menos e acredito que quando a TNP estiver com o banco o banco TNP ativo pode ser que não tenha taxa de saque tá mas não é nada confirmado então a gente vai ter que esperar as coisas acontecerem tá bom eu quero falar isso senão as pessoas vão ter desconto aqui e elas não sabem de que elas obrigada boa noite boa noite obrigada todos esses bancos todos esses bancos que você vai sacar no caixa 24 horas que não tem banco físico eles cobram a taxa todos os bancos cobram a taxa se não tiver a taxa também sim com certeza todos eles cobram isso aí não é problema essa taxa aí de saque não é problema o objetivo é não tirar o dinheiro da TNP para a gente consumir mas vamos deixar a Simone concluir aí Danuga pode falar é o Vanderlei vocês dois a Vanderlei está apresentando é o seguinte uma dúvida que eu tenho aqui eu nem ia perguntar não mas eu preciso perguntar isso porque amanhã eu vou fazer quatro apresentação na parte da manhã e eu preciso dormir com a minha mente limpa sem isso aqui é o seguinte eu cadastrei um rapaz na loja de ração ele ficou maravilhado ele está querendo se tornar afiliado ele perguntou para mim eu posso me licenciar e eu cadastrar a minha loja eu falei pode sem problema eu estou até querendo que venham licenciados para minha equipe para a gente sair cadastrando os comércios aqui aí me diz uma coisa como se eu licenciar e cadastrar a loja dele ok o que eu vou ganhar com isso qual que é a porcentagem que eu ganho simone a gente estava até falando sobre isso uma coisa que é importante você colocar para ele é que não seria interessante ele se licenciar só para ele colocar a loja dele não mas não é esse não ele tem uma rede um grupo que tem mais de 100 lojas lá dentro entendi tá mas você vai ganhar ele é seu afiliado ele é seu afiliado você vai ganhar o bônus de 0,25 que ele vai estar ele é seu primeiro nível certo? isso você então seu primeiro nível é 0,75 o estabelecimento que ele cadastrar vai ser seu segundo nível 0,25 né? isso você acabou de explicar isso na apresentação isso mesmo isso também depende Simone daquela loja estar oferecendo um benefício colaborativo de 10% se não esse percentual muda tá? é eu sei é eu até fui fazer conta é realmente eu fiz para ele fiz o adesivo lá de cashback 5% você vai contribuir com 10% já fiz o cashback QR Code já levei colei na loja dele é igual lá no supermercado eu fazia uma confusão porque esse supermercado que eu tinha cadastrado eu cadastrei ele com benefício de 3% o cashback 1,5 então o percentual que eu iria ganhar nele aliás vou ganhar por mais eu comprei ontem eu ganhei é 0,30 não é isso que eu ganho não é isso 0,30 ele deu quanto pode falar Danube é eu até tenho essa planilha que eu fiz eu criei essa planilha eu estava até tentando abrir aqui para ver se até ajuda os outros aqui né mas eu acho que é isso mesmo eu tenho planilha aqui também Danube o benefício dele é de 3% o cashback é de a metade 1,5% correto? eu foi eu que cadastrei o supermercado então em cima do faturamento do supermercado eu ganho 0,30 eu vou achar aqui de cabeça eu não sei é uma proporção é porque veja bem se fosse a proporção que a gente tem pegado 5% aquele tá e a comissão do licenciado é 0,40 daquele percentual de 5% então por isso que tem que entender que a divisão funciona dessa forma é porque veja bem como que eu fui fazer a conta eu peguei se fosse 10% eu iria ganhar 1% correto? sim aí eu pensei então se ele contribuísse com 5% eu ia ganhar 0,50 aí eu fui eu fui baseando nisso aí se eu contribuir com 4% eu vou ganhar 0,40 se eu contribuir com 3% eu vou ganhar 0,30 eu acho que é por aí não sei eu tenho uma planilha aqui e é 0 é isso é 0,225 então arredondando aqui com duas casas vai dar 0,30 é isso mesmo é isso mesmo né 22,5 isso 0,225 então tá então é isso aí vou deixar a pergunta aí pro pessoal aí que eu não estender muito muito obrigada meu parabéns depois que me chama no whatsapp lá pra terminar as explicações sobre o mercado lá tá inclusive ele conversou comigo me chamou ontem ontem eu estive na loja dele à tarde ele virou pra mim e falou Simone você já conversou com o seu amigo lá pra gente arrumar uma abordagem o que que a gente vai primeiro é o seguinte ele não passou nada pra esse grupo lá que tem 100 lojas nossa uma média olha só como que funciona tem um camarada que criou um grupo e botou essas 100 lojas lá dentro e esse menino faz parte desse grupo ele tá dentro desse grupo mas ele não a loja dele não foi que a loja dele tá lá dentro acho que não tá não essa loja não tá lá dentro não aí olha só o que que ele me falou como tá fácil pra gente entrar Danilo imagina você criou um grupo e você botou 100 imagina você Danilo você criou um grupo você botou 100 lojas lá dentro desse grupo todas as pessoas que vão comprar nas lojas você dá um cartãozinho com 10% de desconto pra ele comprar nas lojas entendeu? aí eu falei então Simone lá tá fácil que o cara já tá oferecendo 10% todo mundo pega o cartãozinho vai na loja e apresenta ó tô com o cartãozinho da loja e tal tem 10% de desconto aqui aí eu falei então tá aí vai pegar esses 10% oferecer pra plataforma e nós vamos cair pra dentro legal sucesso Simone ai Deus é grande vai vai sim obrigada viu por isso que eu tô querendo esqueciar pra ele cadastrar aí você fala Simone nós vamos cair nós dois lá pra dentro vamos cadastrar esse povo vamos pra cima entendeu vai isso aí obrigada aí pela atenção tá bom de nada boa noite eu te chamo viu Danilo tá bom falou obrigado eu aviso ele eu aviso o Danilo Danilo é a culpa da Wanderlei eu nunca te falei de Danilo é a culpa da Wanderlei tem mais alguém Danilo tem o Marcos é o próximo depois o Giovanni aí eu até vou compartilhar um negócio aqui pra ficar esclarecido aí segura um pouquinho Marcos eu vou ampliar aqui só pra gente fechar esse assunto que a gente tava falando ok tá então aqui ó essa planilhazinha que eu fiz aqui tá eu coloquei aqui em cima 5 né a divisão como se fosse 5 aí eu peguei os 2% 1.75 e 1.25 esse percentual aqui ele é dividido em 0.40 0.35 e 0.25 de participação dentro daquele valor ali tá ok então a gente tem aqui depois como como percentuais dentro dos 5% tá aí eu vou aqui na lateral aqui ó nessa coluna aqui ó aí uma empresa uma empresa oferecendo um benefício de 10% vai ser 5% de colaboratividade 2% para a equipe de licenciado 2% para a equipe de licenciado 1.75 para a equipe de afiliado e 1.25 né para investidores e aí eu fiz essa planilha aqui como se a empresa oferecendo 5 depois aqui abaixo tem isso ó quando a empresa oferece 5 vem a metade e vem as suas proporções e aí lembrando que se uma empresa um mercado tá foi o que a Timone falou ele oferece 3 aqui na no 3 aqui ó vai 1.5 para o cliente e 1.5 para a colaboratividade o licenciado vai ganhar 0.30 aqui tá 0.60 tá então o licenciado vai ganhar a metade que é como se fosse proporção ao 50% dos 2% que é um referente a 1% tá bom sim sim então eu fiz toda essa planilha aqui é eu vou até compartilhar vou fazer um print depois eu vou compartilhar no grupo de licenciado lá tá porque isso aqui é interessante para o cara que é licenciado saber tá porque quando ele fechar ele tem que saber quanto que ele está participando tá bom essa planilha aqui não é para empresário é para o para o licenciado ele precisa saber ele precisa saber essa coluna aqui de afiliado quanto que ele vai receber de comissão se o cliente dele comprar numa loja que está oferecendo três colaboratividade entendeu o Danilo nesse caso em supermercado então o afiliado praticamente o cashback dele é se anula pela taxa que é cobrada do cartão se ele pagar no cartão fica famoso elas por elas entendeu mas ainda assim ele vai ter benefícios né ele vai ter como o Vanderlei falou ele pode utilizar a plataforma então o objetivo é a pessoa sempre ter saldo assim como outros falaram né colocar o saldo na TNP e poder fazer o pagamento também tá beleza boa planilha Danilo tem uma outra da Carmen também que é bem detalhada assim não sei se você já é a mesma planilha que eu criei aqui do lado só eu só estendi é de não né é lá de quantas pessoas isso é o próximo aí é o Marcos boa noite boa noite Marcos eu me chamo né Marcos acabou de falar eu sou de de Bragança no Pará então eu tô nesta semana né estudando a TNP e por indicação de um parceiro aí de de Imperatriz que é o Francisco é assim eu tava pegando das últimas explicações e questionamentos justamente essa dúvida ali na planilha porque assim do pouco material que eu que eu tô estudando né lendo e vendo a questão da viabilidade da TNP é um exemplo bem prático por exemplo eu eu tenho um amigo que ele tem um provedor e ele tem mais ou menos de 5 mil clientes entendeu então hoje eu tava até conversando com ele na questão da TNP mas nada adiantar nada adiantado pra ele por conta do pouco conteúdo que eu tenho pelo fato do pouco tempo que eu tô estudando a TNP e aí o que causou a dúvida pra ser um pouco mais prático e chegar nessa tabela que o Danube acabou de apresentar eu vou me cadastrar como licenciado ele é o CNPJ ele vai cadastrar os 5 mil clientes dele entendeu o que fica como recorrência pra ele e pra mim em termos de percentagem ele também ele vai cadastrar ele vai ser o CNPJ eu vou cadastrar ele como empresa como CNPJ eu sou licenciado ele é o CNPJ e ele vai cadastrar seus clientes pra pagar pela 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 TNP vamos dizer assim ele tem uma mensalidade 100 reais certo mensal então eu vou cadastrar o CNPJ desse amigo e ele vai cadastrar seus clientes o que fica pra mim e pra ele como recorrência olha só você vai cadastrar o CNPJ então como licenciado você vai receber 1% como licenciado né 1% que você vai receber de tudo que ele do que ele tá vendendo ali certo sim e você quer saber o que que ele vai receber sim porque assim fica fica na na ele processo de de como se fosse uma pirâmide ele vai receber como o cliente dele vai pagar o boleto vamos dizer boleto não o linha pelo link né pelo link certo ele vai pagar pelo link e eu vou tipo assim ele vai pagar o o o provedor e o que é que vai pingar pra ele e pra mim tá pra você como licenciado você vai receber 1% sim e ele como é o como participante do programa de afiliados o primeiro nível do programa de afiliados é 0,75 então ele vai receber 0,75% porque esses clientes são o primeiro nível dele certo certo são o primeiro nível que ele conectou né e aquele cliente lá ele vai ter cashback vai o cliente vai ter cashback ele provavelmente vai dar os 10% de colaboratividade não é isso então o cliente vai ter 5% de cashback aí você vai participar do programa de licenciados que é aquela parte lá que distribui 2% né 1% é o seu primeiro nível porque ele é a empresa que você conectou então ele é o seu primeiro nível 1% ali é seu e ele vai participar do programa de afiliados e as pessoas que ele conectou ali são o primeiro nível da empresa dele que distribui ali 0,75% entendi entendeu? mesmo ela recebendo dos clientes dela ela recebe 0,75 ela recebe 0, isso dos afiliados é como se fosse uma indicação dela é e é uma indicação dela né ela cadastrou aquele cliente e depois tem os outros níveis e o consumo dos outros comércios ela vai ganhar também os clientes dela ela vai continuar ganhando quando os clientes consumirem outros estabelecimentos que aceitarem a TNP aí ele ganha mais ainda Wanderlei o Marco Vinicius ele sendo licenciador dessa 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 empresa né o rapaz lá vai cadastrar 5 mil e vai ganhar 0,75 e o Marco Vinicius vai ganhar 1% do que vender dentro da loja mas ele também tem direito ao 0,25 que ele indicou não é dele indicado dele é mas ele nesse momento ele eu estou indicando o CNPJ ele é licenciado ele indicou o CNPJ eu estou indicando o CNPJ o CNPJ está indicando seus clientes mas eu deveria ganhar recorrência dos 5 mil clientes não é não você vai ganhar 0,25 porque os 5 mil clientes dele estão no seu segundo nível ah sim justamente isso que eu estava perguntando e pela indicação também do CNPJ 1% 1% exatamente no primeiro nível no caso ficaria 1,25 poderia dizer assim é só que são são os mesmos clientes né nessa linha porque se mudar a linha do cliente lá comprar em uma outra loja já não vai ser 1,25 já vai ser só os 25 só os 25 só o segundo só o segundo nível é bom porque como se trata de percentagem de valores de números a gente precisa deixar bem alinhado para fixar a interpretação sim a outra coisa o cliente numa loja por exemplo uma loja de material de construção ele dá um desconto de 10% no valor entendeu sim que ele dá os 10% de desconto no âmbito geral em termos de cliente ele já não vai passar mais dar esses 10% ele vai informar o cliente dele dos 10% já que o cliente dele só vai pegar 5% de cashback então ele acaba com aquele desconto os 10% fica só para a questão de PNP peraí ele já dá esses 10% isso que você está dizendo ele vai precisar oferecer 5% não ele vai passar para o cliente a informação de que o cliente vai receber 5% de cashback sim se ele estiver oferecendo 10% para a PNP 10% é 10% porque 5% é o cashback do cliente e 5% é para colaboratividade sim aí ele passa para o cliente dele a informação de que o cliente passa para o cliente olha você vai ganhar 5% de cashback porque é uma mudança de política né porque tipo assim ele hoje já oferece no mercado 10% correto então ele já deveria ele vai mudar de política de desconto ele já pratica já pratica entendi os 10% aí ele teria que tipo assim diminuir a 5% e onde é que está a viabilidade dessa loja ele pode ele pode fazer o seguinte ele vai passar a dar 5% de cashback mas esse cliente dele vai passar a receber cashback também de outras empresas por quê? porque ele está usando a carteira TNP então ele vai receber ali naquela loja ele vai receber em todas as outras lojas que ele comprar com a carteira TNP e ele compartilhando o link dele esse cliente compartilhando o link ele vai receber comissão também quando as pessoas que ele conectar também usarem a carteira entendi entendeu? correto na hora da empresa mas na hora da negociação ali ele não pode ver com ele olha se você for pagar com TNP você vai ter 5% cashback se você for pagar com outra plataforma com 10% desconto mas só não recebe cashback é porque o que que acontece o cashback ele está se tornando uma palavra muito forte hoje no mercado entendeu? então essa cultura ainda do desconto para algumas pessoas e não palpar aquele dinheiro é diferente de tu ver um cashback e tu pode palpar vamos dizer assim isso é muito forte é uma interpretação para comércio e questão de divulgação marketing vamos dizer assim o cashback ele está sendo muito forte entendeu? ele está sendo um diferencial apesar de vamos dizer assim entre aspas ele vai ver um valor a menos ah não tu vai ganhar um cashback de 5% já cai na tua carteira vamos dizer assim 100 reais um exemplo de uma compra de 2 mil reais mas se ele tiver um desconto vamos supor de 200 reais para te explicar para o cliente então é uma transição que a gente está vivendo hoje de cultura de algumas nomenclaturas que está entrando no mercado que se tu não souber usar tu acaba desperdiçando a questão da viabilidade da TNT é até porque eu não sei no caso desse estabelecimento mas talvez os clientes dele já saibam que ele pratica esse desconto de 10% mas com o uso da TNT ele vai começar a receber pessoas que talvez nem comprariam dele só vão lá porque ele aceita a TNT essas pessoas não vão saber que ele praticaria os 10% as pessoas vão lá por causa do cashback que tem com o uso da TNT então ele tem que colocar isso aí na balança o que vai pesar mais ter novos clientes que vão estar vindo aqui porque eu aceito a TNT ou simplesmente ficar aqui só com os clientes que eu já tenho que já sabem que eu dou um desconto então isso aí é ele colocar na balança mas acredito que o cashback vai vencer o Vandela é oi é Filemon falando Marcos boa noite tudo bem eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre isso até uma ideia de repente que pode ocorrer se uma empresa nova que entra na TNT e ela não trabalha com desconto nenhum da noite que tem dia ela vai começar a dar 10% de desconto 5% para o cliente ali e 5% para a distribuição nesse caso ele já dá 10% e ele de repente começaria a trabalhar com mais 10% e ele poderia fazer o seguinte a partir do instante que ele entende isso como uma empresa que não estava na TNP entendeu ela foi do zero de nada de desconto para começar a dar 10% de desconto ele também pode começar a sair desse 10% para o 20% né 10% para o 20% e continuar praticando os 10% só que fazendo tudo via TNP entendeu então assim porque ele aí ele vai ele ele está ampliando esse porque se hoje ele dá 10% entenda esse 10% que ele dá hoje normal ele praticamente está assim muitas vezes ele pode estar até jogando fora ali no balcão dele porque isso não é garantia daquela compra mas não é garantia que o cara vai voltar e a partir do instante que ele trabalha com esse 20% né ele vai fazer o que ele vai estar dando essa essa esse desconto maior o cara vai continuar saindo com os 10% só que agora ele vai estar fidelizando e acontecendo tudo aquilo que a gente sabe da TNP ele começar a receber inclusive dos consumos fora da empresa dele então de repente pode estar fazendo essa conscientização que vai ser a mesma que ele é que uma empresa nova vai ter que uma empresa que não está na TNP que não pratica nenhum tipo de desconto vai ter tá então seria de repente essa forma se ele está dando esses 10% provavelmente isso aí é totalmente já viável para ele né então é questão tudo acho que de um ajuste dessa consciência de que ele vai estar fazendo um investimento agora né um investimento os 10% dele a questão mais é a vista né que é onde tem o desconto tá ah então então tem isso mas tem que ver que a maioria das coisas aqui na TNP elas vão ser a vista e outra coisa que até é baseado em outra entrando até um pouco no cartão de crédito a gente tem que lembrar que eu acredito que num num prazo em médio não diria nem longo mas um médio prazo aí a tendência vai ser as pessoas estarem pagando fazendo suas compras com saldo TNP né logo logo o saldo TNP vai ser o grande forte do negócio né porque o ganho de dinheiro pelo lado do cliente pelo lado do empresário né esse saldo TNP ele vai ficar muito poderoso as pessoas pra que que ela vai ela não vai ter daqui a pouco motivos pra estar sacando pro seu banco sendo que dentro da plataforma ela vai poder pagar suas contas ela vai poder fazer compra nos estabelecimentos que aceitam TNP né e a gente tem uma previsão que a gente vai sair desses setores vai passar sair do setor aí terciário que a gente tá pro secundário pro primário né passar pras indústrias passar lá pra agricultura e todo mundo aí tá aceitando TNP então acredito que a tendência realmente vai ser o pessoal tá trabalhando muito com os saldos da TNP e que esse sim não é taxado de não é taxado de forma alguma né nem por caixas de cartão nem por nada e ainda ganha cashback né sim porque uma das sugestões seria porque assim é normal a gente frequentar um estabelecimento comercial dependendo do padrão tu ser abordado pelo funcionário te oferecendo um cartão de crédito algo desse tipo né hoje seria uma sugestão interessante essa funcionária ser substituída pela aquela que o o próprio estabelecimento cadastrando aquele cliente pela TNP que ele já ia ganhar também pela indicação e a recorrência não é isso? sim sim geralmente a pessoa quando faz o cartão ele sempre fala se ele quiser você vai ter 10% nessa nessa compra só nessa né enquanto na TNP vai ser sempre né geralmente ele só pega você só naquele dia que você você tem dinheiro ter o desconto e às vezes você até faz mas pra você nunca mais usar o cartão né então às vezes nem é um marketing muito inteligente isso daí eu entendi eu agradeço aí a explanação ainda estou no processo de estudar a questão da TNP espero ainda amadurecer a ideia obrigado boa noite obrigada Marcos precisando a gente dar as ordens Wanderlé nós vamos responder agora nós vamos atender só duas pessoas tá o Giovanni que vai voltar com uma dúvida aí e a Marta ok o Cláudio que acabou de levantar a mão mais ninguém tá gente vai ficar quer dizer ele baixou agora então só o Giovanni e a Marta que vão responder Cláudio te decide aí Cláudio levantar a mão de novo fica aí fica aí se tu tiver aí tu vai responder tá bom vai lá somente as três pessoas que eu falei tá Giovanni Marta e Cláudio o restante lá nos grupos senão a gente passa a noite aqui né posso começar pode sim Giovanni então na verdade não é uma dúvida surgiu quatro assim voltando na revenda de carro quando é financiamento o que vai ser feito esse link como que vai ser gerado como é que vão pagar o link de um valor lá sei lá financiou 100% do carro lá 60 mil reais como que vai gerar esse link eu acho que o banco ele joga direto pra conta do do dono da revenda né o valor do financiamento como que seria isso daí Giovanni a gente teve uma dúvida parecida com essa na última live mas era uma questão ali de como que ia ficar distribuição e tal então o que foi respondido aqui seria a questão de dos contratos né ver como vai agir de acordo com o contrato que for feito lá entre a concessionária e o e o adquirente lá e a pessoa que estiver fazendo a aquisição do automóvel eu não sei se o Danubio eu posso dar um exemplo pode dar uma explicação melhor pra você se ele tá fazendo um financiamento que foi aprovado pelo banco é o banco que tem que ser o a pessoa que vai mandar o esse banco que tem que estar cadastrado né verdade então é isso né então por exemplo eu tenho um amigo que tem um óbvio de carro ele faz financiamento pelo banco e faz financiamento como se fosse um carnê ele vende ali pras pessoas e a pessoa vai todo mês lá pagar pra ele nesse caso é um negócio dele é uma venda dele é um carro dele entendeu então ele pode fazer os links de pagamento na empresa dele então agora se ele for fazer um financiamento com o banco a gente não sabe se na TNP quando abrir o banco vai ter esse serviço a gente não sabe ainda são coisas que vão surgir tá entendi outra dúvida questão de pagamento o link de pagamento ele não tem opção de boleto né o link de pagamento é pra substituir o boleto né pois é mas é que ainda tem gente que gosta de ir pra fila de lotérica pagar porque não usa nada digital e aí como é que faz por enquanto não tem por enquanto não tem a gente sabe que tem muitas empresas empresas que geram boleto e ainda assim manda um link de pagamento também é que assim pensando assim na questão da no provedor de internet às vezes tem a pessoa mais de idade e tal que tá na na idade das trevas ainda lá e não não conhece pix e ela pega o boletinho e vai lá aí tipo pra pra empresa ela já coloca lá provavelmente ela vai ter que colocar lá no ou cashback ou boleto valor integral né acho que seria o mais correto e tem gente que ainda imprime boleto pra ir na lotérica até hoje tem tem não via tanta gente na lotérica né tudo faz no digital é outra dúvida aqui eu não vi tá o caderno porque até anotei a dúvida aqui porque questão assim por exemplo alguém me deve uma grana lá por exemplo me deve lá uns 700 reais ao invés de fazer o pix me faz aqui me manda lá pelo TNP beleza a pessoa vai se cadastrar e tal existe a possibilidade dela pegar esse valor e parcelar no cartão e quanto que é o juro tem alguma tabela pra gente seguir ou é só venda de empresa que você consegue parcelar no cartão desculpa essa dúvida porque eu comecei ontem então em algumas dúvidas parece meio idiota ainda não mas é toda dúvida aqui toda dúvida é uma dúvida válida viu se ela for usar a plataforma pra receber esse valor ou pra pagar esse valor pelo cartão vai ser como se ela estivesse pagando uma compra normal entendeu ela pode fazer pelo cartão pode fazer o parcelamento e vai ter as taxas normais do cartão que ela vai assumir ela vai cair essa taxa eu consigo ver antes de mandar o link pra ela ou só ela na hora de pagar que vai saber dessas taxas existe uma calculadora alguma coisa não ela na hora de pagar ela vê quanto que ela vai estar você vai mandar o valor pra ela 700 reais né ela que vai ter essa opção lá de pagar e de parcelar e ver quanto que ela vai estar pagando de taxa o Everton falou nas mensagens ali o link pode ser passado pra boleto deixa eu ver não entendi o Everton mandou na mensagem ali o link pode ser transformado em boleto ele mandou ali não sei eu não sei isso eu também não sei é seria importante ler QR code e boleto impressão de boleto tá bom viu pessoal o link de pagamento quando tu gera ele ele te dá as quatro opções pra fazer o pagamento ou saldo TNT PIX cartão de crédito ou tu pode transformar ele em boleto e pagar na lotérica ah sim mas não isso viu e isso isso que o Everton falou ele cairia também lá pras empresas no caso isso não é pro provedor lá que vai imprimir cinco mil boletos né isso é pra uma pessoa que vai te fazer um pagamento e quer opção de pagar por boleto ela quer gerar o boleto e lá na lotérica pagar por algum motivo ela pode gerar esse boleto mas é a pessoa ali na hora que ela tá pagando e não é a opção que o que a empresa deu pra ela a empresa só mandou pra ela o link de pagamento pra ela pagar da forma que ela preferir usando a TNP então a empresa mandando lá não tem como fazer boleto só no caso um link de pagamento de filhado pra filhado isso a empresa vai mandar um link de pagamento certo certo aquele link lá que seria o o o código de barras mesmo né a pessoa recebendo na hora que ela ela abre o link ela pode ter essas opções aí pagar como ela quiser aquele valor ela pode pagar com o saldo TNP ela pode pagar com o cartão de crédito dela e pagar as taxas pode pagar pode gerar emitir um boleto né gerar um boleto ir lá na loteira e pagar então a pessoa que tá pagando tem essa opção mas ali é uma pessoa gerando né a partir de um link não é uma empresa não é uma empresa mandando links não é uma empresa mandando boletos a empresa vai mandar link não vai mandar boleto daí gera um boleto não é tranquilo é outra pergunta tipo esclarecido é sobre o CNPJ ali por exemplo eu cadastro um CNPJ ela não vai ter custo nenhum ela digamos assim dela ser uma CNPJ cadastrada ela não tem custo nenhum não ela não tem ela não paga nada ela cadastra normal não paga nada na hora que ela estiver cadastrando ela vai vai informar o percentual de desconto que ela vai oferecer pra essa colaboratividade tranquilo é só assim na hora de cadastrar ela vai gerar o link com a indicação dela pro cliente final né logicamente isso depois que ela se cadastra ela tem acesso ao link dela né então ela se cadastrou através do seu fez o cadastro dela e imediatamente ela já tem o link dela pra ela compartilhar não entendi não só isso mesmo obrigado ótimo de nada Giovanni é tchau 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 boa noite agora é a Marta né a minha dúvida é referente então a esse cartão de crédito da TNP que tá sendo aí já testado né quando ele for lançado e eu utilizar o meu cartão da TNP ele vai ser só débito vai ser crédito Marta nesse primeiro momento esse cartão da TNP ele é um cartão ele é um cartão pra você usar pro seu saldo TNP nesse primeiro momento ele ainda não é um cartão de crédito ainda não é um cartão de débito quer dizer pode se chamar de débito porque você vai ter saldo na carteira né e vai estar passando o cartão TNP e eu vou ter e a minha dúvida principal seria e eu vou ter aquela taxa também quando eu utilizar o cartão não nesse caso aí não nesse caso aí não porque o cartão TNP é ele vai estar usando o seu saldo na carteira tá ele vai facilitar que você não vai precisar digitar a sua senha ele vai ser um cartão por aproximação né então ele vai estar vai estar te vai estar pagando o estabelecimento ali pelo seu saldo em carteira isso não te gera taxa e futuramente se ele se tornar de crédito ele vai ter taxa será? a gente vai ter que esperar futuramente para te responder porque realmente a questão do banco né ainda é para o futuro a gente ainda não tem detalhes sobre a questão de banco de cartões da TNP tá e nem se vai existir cartão de crédito da TNP tá ok? tá bom então essa era a minha dúvida boa noite boa noite é quando a gente fala em crédito a gente sabe que quando tem um crédito tem uma pessoa que vai estar bancando esse valor para que a pessoa gaste né é então tem que esperar mesmo esses serviços financeiros que terão e os que não terão verdade a gente finalizar aí vamos só atender o Cláudio aí tá bom Wanderlé ok vamos lá Cláudio boa noite Danúlio boa noite eu como sou um convidado é a primeira vez é gostei muito da explanação de todo mundo as dúvidas tal mas eu queria sugerir uma coisa a você é fazer uma live para quem está entrando a um plano de uma cidade que não tem TNP ainda entendeu como começar como desenvolver é os ganhos é uma lógica entendeu um bom trabalho uma boa sequência vem os ganhos entendeu pelo global aí que eu estou escutando aí todo mundo muito preocupado com os ganhos mas a gente que está entrando eu queria saber realmente é uma cidade que não tem ninguém entendeu licenciado não pode ser de começo entendeu qual é os caminhos que o iniciante vai ter numa cidade entendeu para nós chegar um ganho para ser um licenciado qual é esses caminhos porque muita gente eu vi aí que não participou e tem hoje agora no momento 38 pessoas que chegou quase a 90 muitos saíram antes porque a conversa não chegou ao ponto do esclarecimento entendeu de quem é convidado como que ele vai desenvolver na minha cidade não tem TNP não tem nada entendeu como que eu vou começar como que eu vou desenvolver esse trabalho entendeu para chegar nesse ponto de ganhos isso daí é pela lógica e o crescimento que vocês apresentaram vai ser uma empresa mas nós precisamos saber os caminhos passo a passo se tornar interessante todo mundo abraçar isso entendeu porque a gente fica muito aqui estou primeira vez com a Círculo estou convidado eu fiquei meio perdido porque muita gente já está andando né porque para mim ser licenciado eu vou ter que pagar 197 por mês quantos meses pagando isso para mim ter um retorno entendeu então eu tenho que começar por um jeito diferente dos outros para me ter associado eu acho que faltou um pouco dessa explicação para a gente que é novo quer responder Danone nossa sim é claro seja bem-vindo aí Claudio e na verdade não faltou a explicação porque nós vamos dá-la agora porque essa dúvida é sua entendeu é assim ó eu tenho outras pessoas que entraram como afiliado tu já está cadastrado Claudio já cadastrou na plataforma eu fui convidado hoje pela Isabete e eu trevo a noite qual cidade a sua e estado é São Paulo Presidente Prudente 140 mil 150 mil pessoas tá Filemón sabe se tem alguém nessa cidade Filemón provavelmente já tem assim tá aqui em São Paulo as maiores cidades elas já tem pessoas trabalhando deixa eu dar uma palavra rapidinho primeiro assim Claudio todos nós estamos começando da mesma forma né a TNP era uma coisa muito nova então esse desafio que você está tendo com certeza 99,9% das pessoas que estão aqui na sala inclusive quem já começou né eu estou há dois meses esse negócio da Nubio tá um pouquinho mais e o que acontece esse é o desafio de todos a gente ainda não é a gente todos aqui ainda estão realmente em busca de estar iniciando todos aqui sem exceção a gente pode falar por exemplo o pessoal mesmo o pessoal de Viçosa e Muriaé que foram as cidades praticamente digamos assim piloto ali do sistema mas também não foi há muito tempo TNP eles cresceram e o que a gente pode dizer é o seguinte o grande segredo para o negócio a primeira coisa que todos aqui devem fazer é estudar muito a TNP antes de sair a campo é a primeira coisa que a gente tem que fazer nós não temos assim uma qualquer outra metodologia que fuja disso que é você se capacitar bastante e para isso nós temos bastante material temos curso e precisamos realmente trabalhar começando através da nossa capacitação eu acredito que não dá para a gente fugir disso a segunda coisa é quando a gente está bem capacitado a gente é o Alex está falando não tem estabelecimento mas já temos afiliados tá em em presidente prudente pode não ter nenhum estabelecimento ainda mas nós temos já afiliados lá então o que acontece é importante você se capacitar e ou chegar numa empresa como todos aqui nós começamos nós vamos ter muitos não para ter o primeiro sim ali da empresa eu tenho agora eu vou falar eu que estou aqui na capital aqui em São Paulo e também estou começando agora a colocar as primeiras empresas eu posso dizer assim que eu já estou passando isso para as pessoas não sou o dono da verdade também não estou dizendo que essa seja a melhor estratégia estou falando a que eu estou utilizando a melhor coisa que eu fiz foi procurar a primeira empresa que eu coloquei foi uma gráfica isso me ajudou muito tá isso me ajudou muito porque com uma gráfica do lado eu fiquei com a tranquilidade de já ter uma empresa que aceita TNP de alguma forma com os materiais gráficos dela ela já começa a cadastrar já dá desconto para aquela clientela que não para porque gráfica é uma coisa que tem uma circulação muito grande de pessoas e também é uma empresa que eu consigo fazer uma parceria porque eu já prometo para ela que eu vou levar clientes para ela porque todos os estabelecimentos que eu coloco vão precisar de materiais impressos vão precisar de adesivo vão precisar de banner para mostrar TNP né e quando eu chego nesse estabelecimento eu já chego com a imagem da gráfica eu já tenho uma gráfica aqui que já aceita TNP tal então já temos estabelecimento já mostro para ele como é que a loja dele vai ficar enfim pelo menos para mim facilitou isso daí né o início do trabalho mas existem várias outras técnicas existem várias outras formas talvez o Danubio teria a experiência dele para falar a Vanderlei a experiência dela cada um teria aqui uma experiência diferente e eu concordo com você que a gente deve fazer uma live um dia tratando desse assunto aí já não seria uma live de apresentação mas sim um treinamento né que o temos é um grande especialista o nosso Danilo mais convencido como Danubio né eu aviso ele pode falar com o Danilo ou com o Danubio que vocês manjam muito disso muito e a gente pode fazer esse treinamento fica essa ideia viu Danubio a gente fazer um treinamento assim de dar ideias de como a pessoa pode iniciar o negócio a gente pode formatar isso é eu estava obrigado ao Filemon pela tua contribuição essa dica que o Filemon traz é que sempre é boa tá e o que eu ia comentar é justamente perguntando ao Filemon se tinha alguém lá independente de ter ou não tá alguém colocou ali ah então aproveita o mar né qual é o primeiro caminho primeiro caminho começa a conectar as pessoas que você conhece trazer pra reunião tá bom então se você tá sozinho na cidade faça o seu cadastro com a pessoa que te convidou tá é conheça a plataforma por dentro e começa a convidar pessoas pras reuniões começa a trazer pessoas tá bom se você Cláudio montar uma equipe de licenciados tá uma equipe de licenciados ou seja pessoas que vão te ajudar a botar comércio você vai estar ganhando como o André falou no meio da apresentação aqui as comissões de afiliados e as comissões de licenciado que os seus licenciados estiverem ganhando você só vai participar se você for um licenciado mas você como afiliado pode montar uma equipe de licenciados uma das coisas que acontece quando você coloca cinco licenciados abaixo pagando o 197 Rafael ele fez algo pra ajudar todos os empreendedores que parte da parte da licença ela é colaborativa pra justamente premiar o esforço de cada um porque você vai precisar auxiliar essas pessoas trazê-las pra reunião montar estratégia então você vai ganhar 20% da licença dessas pessoas que somam 197 então se você pegar cinco pessoas pagando cinco licenças você vai ganhar 197 por mês claro você vai ganhar 39,40 de acordo com as datas de vencimento dessas pessoas mas elas pagando todo mês você ganha esse valor e qual o objetivo dessas pessoas multiplicarem o trabalho também outra dica é estude como um licenciado se comporte como um licenciado esteja lá tirando dúvidas no grupo tá bom e se você se comportar como um licenciado recrutando licenciados e estudando como um licenciado só vai faltar você pagar sua licença depois e continuar o trabalho que a sua equipe já vai estar fazendo porque você vai ganhar comissionamento do que essas pessoas fizerem a única comissão que você não compartilha é a de licenciado enquanto você não for um licenciado entendeu Cláudio não entendi já é o primeiro ponto né de a gente ter um norte sobre aonde é que eu vou tirar esses dinheiros do C197 então seria assim é um caminho mas como a gente vai ser líder desses aí nós precisamos arrumar um jeito deles fazer a mesma coisa mas nós precisamos ter nós precisamos ter pessoas que vão comprar dentro da plataforma né que vão consumir isso daí então nós vamos estar divulgando a TNP entendeu então não precisamos começar só é o que você falou eu vou ter que estudar eu vou ter que entrar e ver estudar bastante aí pra ver os caminhos e abrir a cabeça porque eu comecei eu já tenho a idade já é um pouco avançada mas é eu comecei vendendo seguro de vida com 18 anos então é a gente como vendedor a gente tem que pegar tudo pra saber desenvolver a equipe né então é o norte que você tá dando aí mas é promissora a empresa é promissora só que a gente precisa saber os passo a passo pra desenvolver esse trabalho aí dar suporte pra todo mundo gosta com certeza e outra na TNP quando você começa a chamar pessoas você já tá fazendo marketing tá vai ter pessoas que você vai chamar que ela vai simplesmente não querer ser um licenciado ela vai ser interessante pra ela consumir aí você fala a rede credencial tá crescendo todo o Brasil aqui na cidade eu sou o primeiro tá então começa a estudar também tem um curso dentro da plataforma que o Rafael o senhor ele gravou tá lá disponível no menu esquerdo na aba cursos tá que ensina a pessoa a poder como que ela faz pra ganhar dinheiro dentro da plataforma como afiliado e como licenciado então quanto mais quanto mais você falar pras pessoas mais vai estar multiplicando a própria TNP na sua localidade tá porque hoje ninguém ganha dinheiro conectando pessoas ganha com consumo percebeu aqui na apresentação certo e só vamos ter empresas quando tivermos licenciados fazendo trabalho então começa com essa com essa dica aí de chamar pessoas pra que elas se tornem licenciadas você monte uma equipe na sua cidade aí não de cinco mas de pelo menos dez tá isso aí facilita muito quando chega no local e a pessoa perguntar quais são os estabelecimentos que já estão cadastrados aí você vai abrir ali e vai mostrar porque tem uma pessoa trabalhando num bairro outra pessoa trabalhando no centro né e é uma cidade grande e você não vai dar conta sozinho tá certo é isso tem que mudar a equipe mas é o caminho que você falou tem que estudar lá primeiro pra saber desenvolver esse trabalho beleza depois que tiveram uma certa altura o negócio vai mais rápido com certeza depois que a bola de neve tá rolando ela só aumenta verdade Wanda Leandro já encerramos aqui pode encerrar a tua fala aí que eu vou falar no finalzinho aqui só pra fechar tá bom só agradecer mesmo a participação de todos né espero que ter contribuído aí pra gente estar divulgando ensinando um pouquinho mais pra cada um sobre o que é a TNP levando a TNP pro Brasil todo né aos que se sentiram aí interessados pelas cotas né procurem aí as pessoas que indicaram vocês é um excelente investimento lembrem de investir aquilo que não não vai fazer falta não invista nada que você vai precisar na semana que vem no mês que vem é aquilo realmente que você preparou separou pensando em investimento quem se sentiu aí é interessado em ser licenciado é o melhor negócio que a gente tem no momento a gente é até suspeito pra falar mas sejam bem-vindos todos os licenciados e todos os afiliados que estão aí com a gente também né muito obrigada a todos e espero ter contribuído aí com vocês ótimo obrigado Wanderleia pela sua apresentação e contribuição aí com o nosso grupo aí pessoal quero agradecer a todos vocês tá tivemos aí pessoas participando no YouTube obrigado pela participação lembre o marketing quem faz é você tá tragam pessoas multiplique as pessoas dentro das conexões que você faz tá bom relacionamento hoje é muito importante então você precisa falar da TNP aqui eu respiro TNP eu acordo pensando em TNP eu durmo agora mesmo vai encerrar agora ainda vou comer alguma coisa vou falar com as minhas filhas aqui da Boa Noite ali que estão se deitando já e vou fazer mais alguns trabalhos aqui pra poder continuar e amanhã cedo tem visita pra fazer tá então pessoal parabéns pelo trabalho que vocês têm feito tá obrigado pela participação aos convidados que estão aqui como Wanderleia falou procure a pessoa que lhe convidou o cadastro é gratuito navegue pela plataforma conheça as opções não tenha medo clica nos dedinhos lá tá não dói e vai lhe fazer bem porque o conhecimento abre a mente da pessoa e faz com que você avance tá e você é um privilegiado por estar aqui porque se você está sozinho na sua cidade você vai ser um precursor você vai ser o cara que vai arar a terra plantar e colher muito mais do que outros parabéns obrigado por todo mundo estar aí até agora esse horário quase 11 horas da noite e acompanhe nos grupos lá quem não está nos grupos de apoio fale com a pessoa que ele chamou para conseguir o link lá tá certo? muito obrigado pessoal uma boa noite vamos desconectar e até a próxima obrigada pessoal boa noite obrigada E aí